Bom galera, boa noite. Nossa, que beleza, que emoção. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom pessoal, primeiro obrigado pela presença. Vamos gravar esse treinamento aqui hoje. Treinamento importante, que eu vou falar sobre patrocínio responsável, tá? E eu queria explicar o porquê que é importante, né? Porque isso dá duplicação pra nossa equipe. O objetivo dessa profissão é você se duplicar. Não é você tornar um gerente de grupo, você fazer com que as pessoas façam o que você faz. Então assim, não importa a sua habilidade com as coisas, importa se o que você faz está sendo duplicada pra sua equipe. Então não adianta eu colocar, de repente, uma habilidade que eu sei que tenha pra fazer alguma atividade, sendo que as pessoas não vão copiar. Vou dar um exemplo, tá? Desdrúxulo, mas é verdade. Por exemplo, a mulherada, ela quer ganhar bebida grátis, entendeu? Ela tem as propriedades dela, as características, né? Elas tem as vantagens pra ganhar a bebida grátis, mas eu não consigo, certo? Então isso não é duplicável, é pro lado uma qualidade da mulher, faz sentido? Então, a gente tem que fazer as coisas simples, né? Pra gente poder atingir o máximo de pessoas possíveis, né? E antes de falar sobre esse treinamento, eu só queria comentar algumas coisas. Primeiro que pra mim, é um tesão tá aqui. Eu não sei vocês, mas quando chega seis e meia, sete horas, eu fico louco pra fazer meu negócio aqui. Sabe aquela coisa de escola de samba? Não sei se alguém aqui frequenta, se gosta, se vai, né? Tipo, o cara sai do trabalho esfolado, cansado, mas ele vai lá de graça, porra, assim, vamos curtir, vamos pirar, sabe? É uma alegria pra ele, né? Então é mais ou menos isso pra mim, né? Mas pra algumas pessoas não é, ou ainda não é. E por que disso, né? Porque pra mim também não era antes. Era um negócio doloroso, né? Eu já tenho quatro anos de experiência, quatro pra cinco anos, e no começo era difícil, né? Lógico, eu tinha uma empolgação, eu tinha uma positividade, uma visão, né? Só que essa visão a gente vai... Essa positividade vai perdendo ao longo do tempo, mas eu criei algumas alternativas pra poder voltar a ficar positivo e me motivar e tal, né? E uma verdade tem que ser dita. A gente não tem que gostar do processo. Não é obrigado a gostar do processo. E eu gosto. O processo é estar aqui, é fazer isso. Você não precisa gostar, mas você precisa ser apaixonado pelo resultado que ele traz, entendeu? Então é isso. E se você conseguir fazer com que o processo seja gostoso, prazeroso, aí fica sensacional essa jornada, entendeu? É aquela coisa. Quem aqui pega ônibus pra trabalhar? Ou trem? Ou já pegou alguma vez na vida? Certo? É gostoso pegar ônibus lotado, trem lotado, pessoal suado, aquele cheiro gostoso? Não é, né? Mas é o processo. Por que você vai? Porque é preciso ir. Isso precisa ser feito. Então aqui, vocês estão diante de uma profissão nova e que o processo é aprender algumas habilidades. E isso vai tirar você da zona de conforto. Vai ser dolorido, você não vai gostar. Você vai fazer algumas coisas que você não tá acostumado e não vai gostar. Mas você não tem que gostar, você tem que fazer. Não importa. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não sabe fazer? Vai sem fazer mesmo. Sabe assim? Então, isso é um processo natural, tá? Até você tornar essa fase de expansão num conforto. Hoje, pra mim, é super confortável estar aqui na frente e fazer um treinamento. Mas não é. Entendeu? E às vezes eu me pego com um pouco de pericinha e tal, mas rapidinho eu consigo me motivar, entendeu? E fazer o que tem que ser feito. Eu não tô feliz todos os dias, eu não tô disposto todos os dias, mas eu vou do mesmo jeito. Então, assim, outra coisa que tem que ser falado. Não é legal que tá gravando? E eu acho que muita gente pode até vestir a carapuza com isso, né? Poxa, estar aqui hoje, né? Não tem que ser um sacrifício. E tem muita gente que inventa um monte de coisa pra não vir. Então, eu vejo gente faltando em treinamento, faltando em apresentação, faltando nas coisas que precisam ser feitas ou frequentadas por alguma desculpa. Então, uma pequena desculpa. Mas é aquela coisa, se você fizer uma comparação com o seu trabalho hoje, se você tiver com uma dor de cabeça, você falta no seu trabalho? Não falta. Se você tiver com, sei lá, aniversário da sua avó, num domingo. Aliás, num domingo. E no domingo você tem que trabalhar na tua empresa. Você falta na tua empresa? Porque aniversário da sua avó não é, não falta, entendeu? Ah, porque tá chovendo. Você falta no trabalho? Porque tá chovendo? Não falta. Porque tá trânsito? Porque, sei lá, minha avó tá grávida. Gente, por que que no teu trabalho você não falta e aqui você falta sabendo que aqui é onde vai te levar pra onde você quer? Então, é legal a gente refletir sobre isso. É importante. Aqui você tem que fazer as coisas que tem que ser feitas, tem que aprender, tá bom? E aí, o início desse treinamento, já tem a ver com o que eu tô falando, porque eu vou ajustar um pouco a expectativa da galera, tá? E eu quero muito que vocês anotem, tá? O máximo que vocês puderem. Tá, de frente. Ó, vou até te ajudar aqui, ó. Tá? Já faltar a caneta. Por quê? Esse treinamento é fundamental que você duplique pras pessoas novas que acabaram de entrar no seu negócio. Hoje é um treinamento coletivo, tá? Então, assim, perde um pouco daquela propriedade de falar individual, olho no olho, de você entender realmente a necessidade da pessoa e falar o que tem que ser falando pra ela. Então, eu vou fazer de uma forma coletiva e um pouquinho mais rápida e vou passar os tópicos básicos que a gente tem que falar, tá certo? A empresa, ela duplica muito o treinamento de 10 passos. A gente vai falar sobre os 10 passos, mas antes dos 10 passos, tem que falar algumas coisas antes, tá? E a primeira coisa que tem que ser falada é sobre mentalidade, tá? Mentalidade é a primeira parte. Depois da mentalidade, eu vou fazer a parte prática, né? Que aí entra um pouquinho nos 10 passos, tá bom? E mentalidade, até tem um guia aqui, depois eu compartilho com vocês também, mas existem algumas coisas que precisam ser ditas, né? Então, a primeira coisa, validar a decisão. Validar a decisão da pessoa que acabou de entrar, beleza? Como é que a gente faz isso? Poxa, você tentou pra fazer essa reunião de patrocínio, né? Pô, cara, parabéns pela decisão que você tomou. Agora você tá tomando as rédeas da sua vida, tá certo? Agora você tem uma visão diferente da maioria, tá? Você tá saindo da média. Eu sei que não foi fácil tomar decisão, porque eu também tomei, né? Da mesma forma que você, né? Mas agora a minha vida tá mudando, né? Eu tô conhecendo pessoas com outra mentalidade, com outra visão, com pessoas prósperas, né? Tô fazendo novos amigos, formando novos melhores amigos, entendeu? E tenho certeza que essa foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Daqui pra frente a sua vida vai mudar pra melhor, entendeu? Basta você querer e fazer o que tem que ser feito. Então é legal você validar, porque a pessoa, ela dá uma respirada. Beleza, né? O cara também passou por isso, né? E alguém tá reconhecendo a decisão que eu tomei. Porque na casa dela, nem sempre ela vai validar a decisão dela. Ou falar assim, nossa, cara, você é louco. Você fez merda. Desculpa o palavrão, mas você é maluco. Então, vai ter decisão. Primeira coisa, tá? A segunda coisa é ajustar a expectativa. Ajustar expectativa. Tá? E como é que você ajusta a expectativa, né? Assim, tem uma coisa muito legal ser falada. É que todo mundo, quando se cadastra, tá com um nível de emoção muito alto. Tá bom? Então, assim, é legal a gente identificar três tipos de pessoas, né? Nesse negócio. É muito simples de ver. Você vai ter as pessoas que são pessimistas, tá? Pessoas pessimistas. Aquele cara que, ele... Tudo, ele vê um problema. Aquele cara chato. Aquele cara que não concorda com nada. Nada vai dar certo. E... E num dado momento, você fica pessimista. Você fica pessimista porque as coisas não ocorrem do jeito que você gostaria que estivesse ocorrendo. Existe uma fase, uma etapa a ser cumprida que é de aprendizagem. Tá? E às vezes a pessoa não cumpriu, ela coloca a expectativa muito alta. Tipo, nossa, vou cadastrar um cara. Esse cara é demais. Esse cara vai explodir. Esse cara vai estourar. Esse cara é fera. Mas o que acontece? Esse cara dá uma porrada em você. Ele não entra. Ou se ele entra, ele não faz o que tem que ser feito. Ele coloca alguma outra atividade na agenda dele. Você espera que ele já vai sair apresentando, porque ele não vai apresentar. Entendeu? E isso te frustra. Então, a primeira coisa que você precisa ter aqui é esperar nada de ninguém. Nada. Eu espero zero de vocês. Ah, André, você é frio, né? Não, não sou frio. Tô falando, tô sendo profissional nesse negócio. Eu não espero nada de ninguém. Nada de vocês. Eu vou no evento, eu não espero que vocês vão, pra não me frustrar. Mas quando um vai, eu fico muito feliz, entendeu? Porque aí, eu me surpreendo. Entendeu? Ah, André, você foi nesse evento, aí não foi tanta gente, no final de semana. Ok, mas eu não esperava que ninguém fosse. Entendeu? Teve gente que não comprou convite, mas se virou e foi. Entendeu? E aí, as que foram, eu fiquei feliz. Fiquei surpreso, entendeu? Então, é legal você começar a trabalhar isso em você. Ser um profissional nesse negócio. Então, assim, pessoas pessimistas, beleza? E depois das pessimistas, você tem aqui as pessoas que são realistas. Beleza? O realista é um pessimista enrustido. É um cara que, ele, assim, ele faz o básico, o mínimo, o necessário. Ele é muito neutro, sabe? Ele é muito friozinho. É aquela coisa. Meu, eu prefiro uma pessoa ou lá ou cá. Entendeu? Em cima do mundo é um problema. É aquele cara enrustido. Então, tem pessoas realistas. E você passa por essa fase também. Você passa por essa fase porque as coisas acontecem. Não do jeito que você gostaria, mas acontece. Agora, você tem as pessoas que são otimistas ou visionárias. Visionárias. Essas pessoas visionárias, né, são pessoas que vê depois na curva, né, enxerga ali no topo, aquele cara que acabou de cadastrar e tá maluco pra fazer esse negócio. É um cara visionário. Todo mundo entra aqui visionário. Quando você falou sim pra esse negócio, você falou, cara, eu vou mudar de vida, eu vou cadastrar o mundo inteiro, né, eu vou bombar, eu vou explodir, eu vou estourar. Aí, o que que acontece, tá? O que acontece? As coisas não acontecem do jeito que você gostaria, aí você fica mais realista. Aí, cadastra um, cadastra outro, um cara vende e tal, aí, de repente, a equipe não trabalha mais, ou a tua equipe de mulher ficou naquela semaninha, aí você fica o quê? Pessimista, tá certo? E isso é um ciclo, gente, tá? É importante a gente entender isso. Você entra louco pra fazer, depois você cai na real, de repente você fica meio triste, mas você segue o que tem que ser feito, você vai no APN, vai no treinamento e você volta a ficar visionário. Então, isso aqui faz parte do processo. É legal você comentar isso com o novo consultor, tá bom? É legal falar sobre o papel do patrocinador, tá? O papel do patrocinador. Então, eu quando patrocino alguém, eu falo o seguinte pra pessoa, fulano, eu não sou o seu chefe, entendeu? Você não é minha funcionária. O meu papel aqui é deixar você independente de mim o mais rápido possível, tá? Eu não vou fazer por você, eu vou fazer com você, tá? Se você tiver sucesso nesse negócio, foi você quem criou. Se você fracassar nesse negócio, foi você quem criou esse fracasso. Então, a diferença entre o sucesso e o fracasso, tá só em você, só depende de você. Você não pode colocar essa responsabilidade em cima de mim. Eu tô aqui pra dar meu máximo pra você, se você quiser o máximo. Se você quiser o mínimo, eu vou te dar o mínimo. Nosso tempo é precioso, eu respeito o seu tempo e eu gostaria de ser respeitado também, tá? Então, se você pedir minha ajuda, eu vou te ajudar, porque eu sei que você quer. Se você não pedir, eu não vou atrás de você. Eu vou nas primeiras vezes, mas eu sei que você tá no seu momento, eu vou respeitar. Mas quando isso acontecer, quando você não responder minhas mensagens, não participar mais do grupo, do WhatsApp, quando você não me liga mais, como é que você quer que eu reaja? Porque isso vai acontecer. Você vai chegar num momento de pessimismo. E eu, como patrocinador, eu posso ter essa responsabilidade, se você quiser, de te puxar de novo. Entendeu? Qual que é a melhor forma pra te puxar? Entendeu? Quando você fala isso pra pessoa, você já dá uma situada no negócio. Tipo, é assim, não é mil maravilhas. Isso aqui é um trabalho como qualquer outro. Você tem que ser um profissional. E profissional tem algumas habilidades pra aprender. Não, são 70, são apenas 7. Legal falar sobre isso? Vale a pena? Top. O que mais? Outra coisa. É legal falar sobre... O plano e os produtos, né? Olha, se tiver pessoas vendendo esse produto bastante, muito, ganhando dinheiro, e você não... Desculpa, o problema não é o produto. Vem no mercado. Se tem pessoas ganhando dinheiro no plano de marketing, no plano de carreira, subindo, batendo títulos, e você não, então o problema não é a empresa, não é o plano de marketing. Tá? Então, mais uma vez, a diferença entre o sucesso e o fracasso só depende de você. Tá? Beleza. O que mais é legal a gente falar pra ajustar a expectativa? Vamos falar sobre a diferença, a diferença do líder e do gestor de equipe. Tá? Então, assim, nesse negócio, você vai aprender a liderar. Você tem que aprender a liderar. A gente está acostumado, um trabalho tradicional, a ser gestor. E nem isso. Às vezes, você nem teve a experiência ainda de gerir uma equipe. E, normalmente, no tradicional, o chefe é aquele cara que dá a chicotada, vamos lá, não sei o quê, e aí você fez hoje, e o plano, você apresentou, não sei o quê. Então, assim, óbvio que o líder, ele tem esse papel motivacional de puxar a galera. Mas não é desse jeito que você ensina as pessoas a fazer. O líder, ele ensina pelo exemplo. Tá? Então, aquela coisa, como é que eu ensinaria uma rede minha que está mais ou menos cabaleando? Eu vou cadastrar uma pessoa nova. É fazer o básico. Cadastro mais um lá embaixo da rede, aquilo lá começa a pegar fogo. Cadastro mais um lá embaixo, começa a pegar fogo. Aí o pessoal começa a olhar para o André, está subindo, porque ele está fazendo o básico. Está fazendo o plano, eu estou fazendo. E o que é o básico? Lista, convite, apresentação do plano de fechamento. Isso é o básico. Isso é o que faz gerar renda nesse negócio. E é isso. Você tem que... Você tem que fazer, pelo exemplo, ir nos eventos. Se eu não vou no evento, como é que eu quero que minha equipe esteja no evento? Se eu não sou VIP 600, como é que eu quero que minha equipe seja VIP 600? Então, essa mentalidade tem que ser colocada. Entendeu? Quando você fala isso para a pessoa, ela já sabe, já tem uma noção do que vai vir pela frente. Entendeu? Beleza? Muito bem. é legal falar sobre matemática. Porque a matemática ajusta a expectativa. Meu amigo, você está disposto a trabalhar quantas horas por semana para fazer esse negócio acontecer? Ah, 10 horas por semana? Ah, 5 horas por semana. Mas você quer ganhar quanto mesmo por mês? Ah, eu quero ganhar 50 mil reais. 50 mil reais trabalhando 5 horas por semana tem algo errado. Será que você trabalhando 5 horas a mais no seu trabalho? Você consegue fazer 50 mil reais? Ah, não. Pois é. Nessa, você já, entendeu? Outra ajustada no cara. Faz sentido? Beleza? Outra coisa, fazer o que tem que ser feito. Aqui existe uma proporção. Existe um trabalho comercial também, um trabalho de vendas. Mas, mais uma vez, você não precisa gostar de vendas, você precisa só fazer o que tem que ser feito. E assim, aqui, a cada 10 pessoas que você fala, não digo aqui, isso é uma média da proporção global, 10 pessoas que você fala sobre o negócio, uma compra, uma cadastra. Beleza? Uma. Então, se você quer ter duas pessoas, você precisa falar com quantas? 20. Beleza? Então, para trabalhar a seu favor usando a matemática, você tem que controlar a sua atividade, não o resultado. Vou falar mais na frente sobre isso. a vendas é isso, eu quero vender 100 mil reais. Você não controla se você vai vender 100 mil reais, você controla quantos clientes você consegue visitar. Eu quero emagrecer 5 quilos. Você não consegue controlar se você vai emagrecer 5 quilos, você consegue controlar a quantidade de vezes que você vai na academia e sobe na esteira e anda por uma hora. Você pode emagrecer mais ou menos, mas você tem que fazer o que tem que ser feito. Então, a matemática funciona aqui. Beleza? Mais uma coisa que tem que falar. Mentalidade de empresário e um pouquinho de coaching financeiro. Coaching financeiro. Coisa simples que eu vou falar. Você agora é um empresário. Você é um empresário. Por que você é um empresário? Porque você está fazendo uma parceria empresarial, comprando produtos de uma empresa para você representar essa marca no mercado. Você é o cara que vai levar a marca para cima, para frente. Essa é uma estratégia de distribuição da empresa e você é um, vamos dizer assim, um terceirizado independente. Você é um consultor independente. Você não tem vínculo empregatista. Você fez um negócio com a empresa. Que negócio? A empresa vai te fornecer produto, ela vai te fornecer materiais, ela vai te fornecer a parte financeira, ela vai fornecer o jurídico, vai fornecer contabilidade e tudo que for necessário para desenvolver o teu negócio. E teu negócio qual que é? Falar com as pessoas de uma forma profissional. Tá bom? Ou vender produtos. Tá? E assim, gente, eu vejo muita gente achando que o patrocinador ainda é o empregado, é o chefe, que o downline é o empregado dele e isso tem que mudar de uma vez por todas. Ah, eu não vou domingo num evento porque domingo é sagrado. Entendeu? O cara que é empresário, que tem loja, ele quer ficar com a loja aberta todos os dias. Por quê? O lucro é melhor do que o salário. Entendeu? Quanto mais tempo você ficar com a loja aberta, mais você ganha. A não ser que você esteja satisfeito com o que você esteja ganhando. Você pode baixar as cordas para descansar. Se você puder dar o luxo de fazer isso hoje, ok, mas eu não posso dar esse luxo para mim. Se todo mundo aqui estivesse com muito dinheiro, eu não ia chamar para um treinamento hoje às 8 horas da noite, segunda-feira. Eu ia chamar para a gente tomar uma cerveja e pedir viajar para algum lugar. Não é verdade? Se estivesse sobrando dinheiro, não é. Então, mentalidade de empresário. O empresário acorda cedo, é o cara que dorme mais tarde, é o cara que trabalha em feriado, trabalha no final de semana. Óbvio, tem que ter um breakzinho. Vamos, vou na minha igreja, eu vou dar uma namorada, eu vou almoço em família, óbvio, mas é na família que você está fazendo um negócio também. É isso que eu quero dizer. Não é desligar a chave, eu desliguei R&D, não faço mais. Não, o empresário é 24 horas ligado. Eu tenho outro negócio aqui em Santo André, o tempo todo. Estou conversando com alguém, quebrou o copo do meu liquidificador, eu tenho. Eu venho, eu faço, sabe, eu estou fazendo um negócio aí na rua. O R&D é a mesma coisa, tá bom? E aí, você sendo um empresário, o que o empresário, como é que ele pensa sobre dinheiro? O dinheiro é o seguinte, tudo que ele fatura, que ele vende, ainda não é dele. O empresário é profissional, tá? Porque o amador, ele quebra, se ele pensar dessa maneira. Ah, tudo que faturou, eu boto no meu bolso. E a maioria das pessoas aqui que fazem R&D ou marketing de rede, não entendem isso, e tudo que entra vai para o pessoal e aí fica quebrado, a empresa quebra. Então assim, este é um negócio onde você paga imposto, não sei se vocês sabiam, aí você paga imposto de renda, tá? Você como pessoa física, o imposto de renda ele é retido na fonte pela R&D. Se você ligar com pessoas jurídicas, você tem que emitir uma nota fiscal, você paga imposto, tá? Você tem custo variável, né? Você tem as mercadorias que você compra e que você vende, isso varia conforme a venda, tá? Você tem custos comerciais, por exemplo, maquininha de cartão, sabe assim? Você tem outras despesas, por exemplo, os eventos, você tem que ir, né? Você tem os treinamentos, você tem o energético que você compra, você tem o celular que você fala, a gasolina, o estacionamento, então isso tem que estar no bolo, tá? Então assim, simples, uma continha simples, tá? O que fatura, o que entra de dinheiro no R&D com vendas, vendas mais rede é o faturamento total, certo? se você tira as despesas variáveis, o que é isso? Que varia conforme o faturamento, imposto, quanto mais eu ganho dinheiro, mais eu ganho imposto, não é isso? Quanto mais eu vendo produto, mais eu gasto comprando produto, tá? Quanto mais eu vendo, mais eu gasto maquininha de cartão, beleza? Então, faturamento total menos despesas variável, você tem aqui, lucro bruto, lucro bruto, beleza? Desse lucro bruto, você vai tirar o que é fixo, tá? Pô, beleza, o que é fixo? Vamos fazer uma continha simples, o meu, os 200 pontos, beleza? O VIP 200 ou o VIP 600, vamos colocar o VIP 600 aqui, menos o VIP 600, tá? Vou considerar que você não está vendendo nada desse VIP 600, mas deveria, tá? Mas você pode usar esse VIP 600 para ajudar pessoas a comprar o kit delas, faz sentido? Eu compro lá 300 reais, eu coloco 300 reais na mão de alguém, para esse cara fazer 600 reais e comprar o kit, ele me devolve os 300, tá certo? Então, assim, isso aqui é um dinheiro que acaba virando giro, tá? Mas, enfim, coloca aqui, teu VIP 600 no mês está aqui, o teu TPS está aqui, uma vez por vez o TPS, TPS quanto custa? 50 reais, bota aí, mais 10 reais de energético que você toma lá, beleza? Você acaba tomando, não tem jeito, 10 reais, mas, vamos colocar mais 40 reais aí de gasolina, estacionamento, beleza? Então, TPS, mais 100 reais aqui, entendeu? Aí você tem aqui o Grand Show, o Grand Show, se você for no Grand Show, mais 100 reais, aí se você vai em uma APN por semana, que é o que a gente recomenda, quanto custa uma APN? 10 a 15, 10 reais, né? Mais um energético, 20, mais estacionamento, 30 reais, tá? É isso? 30 reais vezes 4, estamos falando aqui em 120, certo? 120 reais aqui de APN. Então, gente, aí você pode colocar outras coisas aqui, né? Celular, enfim, quanto mais detalhista você for, melhor, entendeu? Mas isso aqui é uma conta básica, faturamento total, menos despesa variável, igual lucro bruto, menos despesas fixas, fixa que quer, que não varia conforme a venda, conforme o faturamento, beleza? Aí você vai ter aqui o seu lucro, ou prejuízo, certo? O que eu recomendo que você faça agora, começando o negócio? Do lucro, pega 50% e joga com a tua conta, coloca lá, você tem que se pagar também, né? Mérito seu, coloca lá, faz o que você quiser com esse dinheiro, né? Aí é um outro coaching, mas os outros 50, você vai montar o quê? Vai montar um fundo de reserva pro teu negócio. Se você precisar do dinheiro, você tem. É nessa hora que eu não sinto dor na hora de pagar um treinamento, entendeu? Tem um treinamento novo, nossa, agora apareceu a convenção, final do ano, 350 reais, pô, eu tenho no caixa, paguei, pode falar, 400 reais já, entendeu? Então, eu fui no Rino The Fest, comprei um curso lá de vendas de 750 pau, era 3 mil reais, entendeu? O curso, os caras fizeram um descontão de 700 reais, comprei, 700 pau é dinheiro, cara, não doeu, por quê? Porque eu tenho essa vitalidade, eu sei que sobrou um dinheirinho pra mim naquele mês, só que ainda sobrou, aí eu cortei minha conta, entendeu? Beleza, pessoal? Então é isso, começa a separar as suas despesas, porque você agora é um empresário. Então eu quero que vocês repitam comigo, é legal você falar isso pro cara, tipo, eu sou dono do meu próprio negócio. Vamos lá. Eu sou dono do meu próprio negócio. O que você é? O que você faz? Dono do meu próprio negócio. Não é eu faço o Rino The, o que fazer Rino The? Eu faço, o que é Rino The? É um, é um bolo? É um, o que é Rino The? Né? Não tem essa, eu faço o Rino The, eu sou dono do meu próprio negócio, eu sou empresário. O que eu distribuo? Distribuo produtos, tá? Pro Brasil inteiro, ano que vem eu vou responder pra América Latina, né? O negócio tá crescendo. Mas que tipo de produto? Cosméticos, perfumaria, produtos de bem-estar, de saúde, né? É assim, você dá um outro tom pro negócio, você tem que saber vender o teu negócio, tá? Então é legal vocês gravarem isso, no mínimo, tá? E pra poder falar. Porque se você fala assim, não, eu sou vendedor, sabe do quê? De perfume. Eu sou vendedor de creme de mão, de lua de silicone, eu sou vendedor de pós-barba. Já viu um vendedor de pós-barba rico? Entendeu? Com todo respeito à profissão, com todo respeito, entendeu? Mas você é dono, você não é o vendedor. Às vezes o dono, ele faz o trabalho do vendedor, mas o dono, ele tem que saber vender o negócio dele, tá? Então você tem que ter isso na tua cabeça. Fechou? Vamos lá, o que mais? Tá aqui, né? Eu até coloquei como responder a pergunta, né? Da sua atividade. Sou dono do meu negócio de distribuição de produtos de três grandes mercados a nível nacional com plano de expansão para a América Latina, em 2018. Você dá aquela recheada. Tem gente que não gosta e tem outras pessoas que não sabem o que falar. Isso aqui já mata. Beleza? Muito bem. Então, ajustei a expectativa do cara. O que eu vou fazer? eu vou vacinar. Deixa eu colocar aqui um motelisco. Eu vou vacinar, cara. Vacinar. Vacina de objeções. O que é isso, vacina de objeções? É você contar para ele o que já aconteceu com você e que vai acontecer com ele. Por exemplo, rejeição da família. Puta, aconteceu comigo. Quando eu me cadastrei, eu contei com o meu pai e o meu pai falou assim, André, você é maluco. Esse negócio é um pirâmide. Você vai perder dinheiro e tal. Esse é crime. Eu falei, não é possível que o meu patrocinador fez isso comigo. Vou matar ele. E aí eu fui estudar. E quando eu fui estudar, eu descobri que meu pai não sabia do que se tratava. Com todo o respeito, eu tenho por ele, mas ele não sabe e ele não quer saber. Tá? Então, assim, é um cara que me ama, entendeu? E que vai me proteger do que é desconhecido. Faz sentido? Então, vai acontecer. Se você, fulano, que acabou de cadastrar, for agora na tua casa e contar com os teus pais, vai acontecer isso. Então, se você quiser evitar, não conta. Calma. A gente vai falar com essas pessoas da forma correta. Então, já estou vacinando o cara. Se acontecer, puta, o André falou o que aconteceu com ele. Então, tá tranquilo. É aquela coisa, eu quero que a pessoa erre também, entendeu? Erra. Vai lá. Quer falar? Fala. Quebra a cara. Quebra a cara porque isso vai ser aprendizado, mas depois não vem. aclamado, que eu falei. Então, se ele errar, existe uma chance ainda dele ficar no análise porque aconteceu com outras pessoas e ele foi antecipado. Tá? Isso aí. O que mais? Influência do meio. Então, assim, quando você se cadastra, você está muito positivo. Você está visionário. Puta, o negócio vai explodir e tal. Você está com o tanto de gasolina cheio, bombando. Aí o que acontece? Quando você vai para a rua, vai para o campo, fala com um, fala com o outro, tenta vender para um, tenta cadastrar outro, apresenta o plano, né? Sua gasolina vai acabando, né? O campo, ele é negativo, ele vai te sugando e você vai ficando fraco. Todo mundo acontece isso. Todo mundo. Todo mundo se desgasta. E aí, o que acontece? O que você precisa fazer? Reabastecer. Tá? Como é que você reabastece? Uma vez por semana, a PN, uma vez por mês, o TPS, um Grand Show, estar nos eventos da empresa, ver os treinamentos online. É isso. Você alimenta a tua mente, a tua crença, para você começar mais uma semana. Entendeu? É assim. Lembra que eu falei? Você não precisa gostar do processo, você tem que gostar do resultado. Então, você tem uma estratégia aqui para fazer o processo e fique mais tranquilo. Tá? Muito bem. Pessoas vão falar que não tem tempo nesse negócio. Não tem o tempo de fazer isso. Beleza. Então, é legal você ajustar a tua mente, tá? De que isso vai acontecer e saber, você não precisa falar para ela, tá? Mas, primeiro, você tem que saber que tempo é prioridade. Todo mundo tem 24 horas do dia. Cada um escolhe o seu tempo da melhor maneira. Tem gente que sai do trabalho e vai para a academia. Tem gente que sai do trabalho e vai para a igreja. Tem gente que sai do trabalho e vai namorar. Tem gente que sai do trabalho e faz o diabo, vai ver o sofá. Vai ficar lá na TV, novela. Entendeu? Não importa. Cada um faz o que quiser. Entendeu? Não tem o tempo. Por quê? Porque eu vejo novela. Tem o tempo. Eu vejo novela. Então, o tempo, ele é uma desculpa. Entendeu? Eu gosto de trabalhar com pessoas que têm pouco tempo. Porque essas pessoas são as mais comprometidas. São as pessoas que encaixam e fazem acontecer. Entendeu? O que não tem tempo, ele é um preguiçoso. Esse cara é ocioso. Cuidado com essa pessoa. Você falar que não tem tempo é um sinal positivo para você. Pô, caramba. Não quer trabalhar com pessoas que não têm tempo. Aliás, que acham que não têm tempo, né? Então, galera, é o seguinte. Você não precisa falar para ela ser agressiva. Lógico que tem tempo. Tem minha prioridade. Não. Tipo, calma. Existe uma técnica para você falar. Entendeu? Eu vou ensinar já, já. É a técnica do sente, sentir, descobrir, perguntas de conexão. Mas, beleza. Vai ter gente que vai falar assim, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Tenho dinheiro. Para que tenho dinheiro. Porque se ele tropeçar e quebrar o atacante aqui na frente, o que vai acontecer? Desesperado, ele vai arrumar o dinheiro para arrumar o atacante. Não é? Zagueiro também. Lateral. Tudo. Aquela coisa. Tem um carro aqui, um Honda Civic. Beleza. Fulano, estou vendendo meu Honda Civic por dois mil reais. Agora. É só hoje. Senão eu vou vender para outra pessoa. Você arruma ou não arruma o dinheiro? Você dá um jeito. Todo mundo tem o dinheiro ou arruma quem tem. Beleza? Mas você não precisa falar assim, lógico que ele tem dinheiro. O dinheiro é prioridade. Vai se acontecer. Se você quebrar o date, você vai arrumar dinheiro. Você não precisa falar isso para a pessoa. Mas você tem que ter uma crença de que isso é uma desculpa. E aí, você tem que realmente entender se é uma desculpa ou se é um impedimento para valer. Para valer. Mas na maioria das vezes, é uma desculpa. É uma desculpa. O cara tem condição de arrumar o dinheiro. Às vezes, porque eu falo do dinheiro, não é só ter o dinheiro no bolso ali à vista. Não. É condição de arrumar o dinheiro. Entendeu? Beleza. Não tem o perfil para fazer esse negócio. Pô, beleza. você tem que saber o seguinte. O cara tem pele, o cara toma banho, ele tem perfil. Ele tem perfil. Porque ele usa produtos. Ou ele não escova o dente. Você conhece alguém que não escova o dente? Algum amigo seu que não escova o dente? Às vezes tem trabalho nos caras com o bafão. Mas conhece gente que não toma banho? Às vezes tem as pessoas também bem meio zoadas. Mas, uma hora ou outra, ele vai ter que tomar banho. A cada três dias, ele vai escovar o dente. Ele vai usar esse produto de alguma marca. Então, ele tem o perfil. No mínimo, para usar. Beleza? e a gente está acostumado a usar coisas boas e falar, não é verdade? Um bom restaurante, um bom filme, uma boa cabeleireira, sei lá, manicure, um médico, já procurou médico pelo Google? É só indicação, né? É louco isso. Ah, não tem o perfil. Mas você sabe o seguinte, que puta, esse cara, eu acho que ele toparia ganhar 10 mil reais aí por mês para achar pessoas que tem perfil, que ele acha. Você não tem perfil, beleza, mas o que você acha de ganhar para arrumar pessoas que tem? Legal ter isso em mente. Outra coisa, não sei vender. Não sei vender. Você sabe que o cara vende. Desde quando ele nasceu, ele vende alguma coisa. Quando ele chora, ele está vendendo alguma coisa que ele quer. Certo? Ele quer para ele. Então, a gente vende na hora que a gente está na entrevista, a gente vende na hora de pedir uma promoção, a gente vende quando a gente quer namorar alguém. você está em uma balada lá, você está se vendendo. Está paquetão lá, bonitona, mexe o cabelo, você está se vendendo. Então, existem técnicas para vender. As pessoas nascem sabendo da técnica. Mas você pode aprender a ser profissional, mas aqui você não precisa. Aqui, na verdade, se o cara falar eu não sei vender, pô, então esse negócio é para você. Você não precisa vender. Por que não precisa vender? Porque ele é só compartilhar. Usa os produtos e compartilha. Beleza? Mas não precisa jogar nem isso. não, você não acha que você está vendendo? Quando você nasceu, você deve vender para a tua mãe que você queria tomar leite. Sabe assim? Não precisa. Tá? Beleza. Não conheço pessoas. Essa também acontece muito, né? Já falo para vocês, ah, não é isso, gente. Ah, não? Você tem 30 anos, 20 anos, você estudou? Quantas escolas? Você já fez inglês? Você foi na academia? Você já jogou futebol? Você já fez natação? Você vai na igreja? Você abastece o carro? Você vai no salão de beleza? Gente, todo mundo conhece pessoas. Todo mundo. Todo dia você vê pessoas novas. E se você não conhece pessoas, você precisa aprender a se relacionar. É propósito, para conhecer pessoas novas, fazer novos relacionamentos. a pessoa que fala que não conhece pessoas, ela está enganada. Isso é uma boa de uma desculpa. Não? Uma bela desculpa. Mas você não precisa, mais uma vez, falar para ela isso. O que mais? Ah, não me vejo atuando com cosméticos. Vendei perfume, vendei creminho. Eu falava isso. Eu falava isso. Era uma bela desculpa. Por quê? Ah, você não gosta de cosméticos? É mesmo. Você fica potente? Com o que? Com sabão? Porque o sabão é o produto ainda, ou só com água, você não passa a escova. Então, alguma coisa ele consome. E aí, se ele entender que esse negócio é de compartilhamento, acabou. Ele se vê trabalhando com cosméticos. Eu tenho um amigo que é dono do lixão aqui de Malá. Eu sempre falo isso. Ele é dono do lixão. Você acha que ele gosta do cheiro do lixo? Não gosta. Ele gosta do quê? do resultado. É um negócio que dá dinheiro. Cosméticos dão dinheiro. O perfume tem cheiro de dinheiro. O batom tem cor do dinheiro. Porque todo mundo usa, usa todos os dias e vai usar pro resto da vida. Isso, essa ficha caiu na minha cabeça. Por que não fazer negócio com isso? Certo? Eu tenho um amigo que adorou de tapioca, banca de tapioca. Pensou, você falou, tapioca, tapioca, esse cara tá ferrado. Hoje o cara tem seis lojas de tapioca e ganha quase três quatro por mês, de louco. Olha que beleza. Vendendo tapioca. Você acha que ele gosta? É que tá enjoado de comer tapioca. Mas ele pende. Entendeu? Então é isso aí. Ah, isso é pirâmide. Mais uma coisa que falam. É legal você entender que as pessoas vão falar que isso é pirâmide. Mas você tem que entender que pirâmide financeira é uma coisa, pirâmide hierárquica é outra. Ele pode estar falando com um com o outro. Entendeu? e dependendo do tom da voz dele, você vai entender o que que é. Beleza? Geralmente. Geralmente é negativo. Nossa, esse pirâmide. É isso, né? Mas o que você sabe é pirâmide? Deixa o cara falar. Entendeu? Depois eu vou ensinar a técnica pra poder reverter. Mas agora é a vacina. Isso vai acontecer. Vocês vão falar isso pra você e quando você ouvir, puta, eu lendo o André falando isso, tá? Então, gente, duplica isso pra galera que você cadastrar. Nobre, tá? Muito bem. Crenças limitantes. Tá? É outra coisa que eu quero falar sobre mentalidade. Crenças limitantes. Limitantes. São quatro, tá? Nesse negócio. São quatro crenças. Primeiro, você precisa ter crença na indústria. que indústria do marketing de rede, do mercado de vendas diretas. Beleza? Por que que esse negócio é bom? Por que que esse negócio tá explodindo? Então, assim, eu já mandei no grupo vários vídeos sobre isso, da BVB falando sobre vendas diretas, sobre multinível, do Chinashic falando. Você pega o... Como é que chama o cara de finanças lá? Esqueci o nome dele. Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi. Você pega outros empresários tipo o Flávio Augusto da WiseUp. Enfim, até o Bill Clinton fala bem do negócio. Você pega o Max Geringer, sabe assim? Todo mundo falando bem do marketing de rede porque é a melhor opção hoje para você empreender. Tá certo? Recomendo que vocês assistam o vídeo do... Eric Worley, tá? 50 minutos falando sobre isso. Por que que é a melhor opção para empreender? Tá? Vamos ver o caso agora porque levaria um certo tempo mais. Você não tem risco algum. Você tá comprando produtos. Tá? Não é um investimento igual a abrir um outro negócio próprio. Tá? O risco infinitamente menor. porque você corre o risco de ficar usando só os produtos. Só que aqui você tem bons mentores. Pessoas que querem te ajudar e te ensinar a fazer esse negócio. Já trilharam o caminho. Tá? Então assistam todos os vídeos para você ter essa crença. Você precisa acreditar. Se você não acreditar que isso aqui não é uma pirâmide financeira, você não vai fazer o negócio. Não vai dar certo. Você vai ficar com medo de falar com as pessoas. Então você tem que ter convicção do que você tá falando. Entendeu? Se você não tem ainda vai assim mesmo. Chega lá, bota uma capa tipo, não, eu acredito. Hoje eu acredito. Eu não acredito. E aí chega uma hora que você acredita. Entendeu? Mas você tem que começar a ver os vídeos para entender e ter propriedade para responder alguma coisa sobre isso. Beleza? Então crença na indústria. Segunda crença. Crença na empresa e nos produtos. Crença na empresa. Beleza? E aí você precisa saber que a empresa é uma empresa familiar. A empresa está com a família toda trabalhando. Todo mundo dedicado 100% lá. O deles está na reta. Entendeu? Isso é legal. Mas a gente tem fazer parceira com a empresa que ninguém está nem aí com o negócio. Não, a família inteira está aí. Tem 28 anos a empresa. Ela não está de brincadeira. Não tem dois aninhos. Entendeu? O Sebrae fala que as empresas, a maioria das empresas quebram antes de dois anos. Você tem 73% quebra. Olha só que louco. A empresa tem 28. A empresa tem 400 funcionários. Mais de 400, mais de 400 produtos. Quase 400 franquias. Está indo com uma fábrica de 12 mil metros quadrados. Você tem que ter isso na cabeça de que o negócio está crescendo. A empresa, ela é top. Está saindo de uma fábrica de 3 mil para de 12. Pô, cresceu os últimos quatro anos com uma fábrica de 3 mil metros. Cresceu 23 mil por cento. Está indo com uma de 12. Você acha que vai crescer quanto? Ou vai cair? Vai crescer. Então você tem que ter isso em mente. Tem que ter crença. Aí você tem que ter que ter isso em mente. Todo mundo já está sabendo. Todo mundo já comprou. Não, imagina. Tem muito, muito espaço para crescer. Outra coisa. Saturação. Ah, esse negócio, a empresa saturou. Não tem mais mercado. Eu falo com a pessoa, ah, já conhece. Mas conhece o quê? Conhece o produto? Já ouviu falar? Alguém convidou? O quê? Precisa saber o que a pessoa está falando. Mas olha só, essa dúvida vai aparecer nas pessoas. E você não pode ter essa dúvida de que existe saturação. Não existe saturação. A Riondê levou 28 anos para ter 200 mil consultores. A Natura tem quase 2 milhões. Por isso que brota do nada um potinho de creme na casa da gente. Alguém compra. Alguém compra, você não sabe quem. Alguém está de presente. Alguém está de presente. Então é isso que vai acontecer. Mas se a Natura não saturou ainda, como é que a Riondê vai saturar? Entendeu? Está louco? 200 mil consultores. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Vamos saturar o Brasil? Quantos anos é necessário para cadastrar 200 mil pessoas por mês se a gente colocar essa velocidade? Não é mais 200 mil no ano. Tem 28 anos. É 200 mil novos. Imagina? 200 mil, 200 mil, 200 mil. Quantos anos precisa para cadastrar o Brasil inteiro? 83 anos. 83,3 anos. Somado com a tua idade, hoje. Já que está no caixão, já rolando. Entendeu? E outra, sabe quantos brasileiros nascem por mês? 250 mil. Muito mais do que tem de pessoas aqui. Porra! E todo mundo toma banho. Entendeu? Então pensa nisso. Nunca vi empresa saturar de multinível. Sério, tá? E outra, está indo para o mundo. Ano que vem está na Colômbia, América Latina, vai para o México, vai explodir. Vai para o mundo inteiro. Beleza? Então é legal você ter essa crença. crença nos produtos, né? Eu não sei se você usou os produtos ainda, mas usar o produto te dá crença. Quando você usa o corpo, você dá aquela reduzidinha, você fala, hum, esse creco aqui vou vender demais, né? Quando você usa a luva de silicone, né? E a tua mulher não reclama mais do calo aqui, da academia, pô, top. Quando você usa um perfume, né? E alguém chama atenção, você se sente bem, o perfume dura, sabe assim? você tem propriedade para falar, você tem que usar os produtos, tá? Então, isso de coisa você tem que falar para o novo, tá? Fala para o novo para ele usar, abre o produto dele na hora, entendeu? Abre o perfume, espirra nele o perfume, né? Faz a brincadeira do hot gel, sabe assim? Faz ele usar o produto, só assim ele vai ter crença, senão ele não vai conseguir fazer. O cara, quando não compra, quando ele não consome, ele não consegue recomendar, não consegue vender. Beleza? E crença em você, putz, esse aqui é louco. Como é que você resolve isso? Tem profissionais de coaching, inclusive aqui na sala, gente especialista nisso, em fazer você acreditar em você. Mas é difícil, né? Às vezes você olha no espelho, você sabe, feio pra caramba, você fala, eu sou bonito. Hoje eu vou, eu vou pegar, assar. E é difícil, entendeu? Mas você tem que se amar, você tem que gostar de você, você tem que gostar da sua aparência, senão, bicho, morre, vai ter que nascer de novo. morre, diabos, né? Não tem jeito. Então, assim, o que eu recomendo, uma coisa simples pra você começar a acreditar em você, que você pode fazer esse negócio, começa a contar uma mentira pra você mesmo, que uma hora você começa a acreditar. Eu vi o treinamento do Kennedy lá, que fez um total sentido. Ele lá, eu falei assim, eu sou o imperial diamante. Mas eu não falava assim, com firmeza, eu sou o imperial diamante. Convergulho é dele mesmo. No outro dia, eu sou o imperial diamante, acabou de dizer assim. eu sou o imperial diamante. Eu sou o imperial diamante nessa porra. Ele começou a acreditar, ele não é o imperial. Então, assim, mentalidade, entendeu? Ele tem que acreditar nele. Então, quando ele sai com esse poder, empoderado, quando ele sai empoderado, tipo, eu sou o cara, eu sei, o negócio vai pra mim, eu vou arregaçar, quem que serão as dez pessoas sortudos que eu vou falar agora, sabe assim? É isso que você tem que colocar na tua cabeça todos os dias, que você é quem tem a oportunidade. Tá bom? Beleza? Sobre crenças, o mínimo é isso, tá? O que você tem que falar. Beleza. Sugestões de livros, tá? Eu já mandei no grupo algumas coisas, tá? A minha biblioteca, ela tem mais de 50 livros. Eu já li alguns. Eu não era um cara de leitura, tá? Nunca gostei muito de ler. Eu sempre gostei de ver vídeo e ouvir os áudios, mas ler, você pegar um livro mesmo pra ler e grifar e tal, eu comecei a tomar um pouco mais de gosto disso e comecei a absorver tentando explicar o que eu entendi pra alguém. Quando eu faço isso, eu absorvo o conteúdo. Anotar e tentar contar pra alguém, pra alguém, você aprende. Beleza? Então, três livros básicos que você tem que ler. Quatro, vai? Quatro livros básicos que você tem que ler aqui nesse negócio. Mas pra já. Primeiro, o negócio do século XXI, do Robert Chiosack, tá bom? Ele vai falar sobre a nossa indústria. E aí vai te dar muito mais capacidade pra... O que eu falei sobre crenças aqui de indústria. O que mais? Pai rico, pai pobre. Também do Robert Chiosack. Se você não leia esse livro, leia já. Educação financeira, mentalidade empresária. Você vai entender de uma vez por todas que, putz, a gente não trilhou o caminho correto nos últimos anos aí, é orientado por algumas pessoas que amam a gente. A gente nasce com os pais e falam, não, meu filho, você tem que crescer, você tem que ser um bom trabalhador, um bom gerente, pra depois você se aposentar e ganhar muito menos do que você ganhava. Deixa eu falar. Então, por que a gente cresce assim, né? Por quê? Por que a gente não nasce e o pai fala assim, não, você vai ser empresário, você vai ser empreendedor, eu vou te dar aqui um real de mesada e você vai me devolver 50 centavos pra você economizar, pra você ter uma renda passiva no futuro. Não tem isso. Porque nossos pais também não sabiam disso. A gente não pode culpar. O pai e o pai e o pai e o pobre o livro vai te dar essa mentalidade absurda. Tem que ler, tá? Outro livro, sobre multinível. O básico, do Don Faila. O básico. É um livro rápido, 50 páginas. O básico. Don Faila. E o outro livro, pra você se profissionalizar, Go Pro, Better Que Worry. Tá bom? As sete habilidades do marketing de rede, profissional do marketing de rede. Tá? Muito bem. Materiais complementares. Cara, eu vou te orientar aqui pra você acessar o canal Seta, lá do YouTube. Puta, ali tem um monte de treinamento, sabe? Sobre mentalidade, sobre técnica. Ali é o canal. Entendeu? Vai lá, YouTube, canal Seta, um render. Você vai ver os maiores líderes da indústria, né? Falando sobre isso. Tá? Muito bem. Essa é a primeira parte do treinamento. Primeira parte. Não dá uma diferença você contar tudo isso pra pessoa? Gente, são duas horas. É uma horinha que você vai investir no seu tempo pra falar sobre isso com ele, que vai te economizar várias outras do futuro. Porque a pessoa vai sair do negócio, ela vai ficar triste, ela vai ficar godiada, ela vai ouvir um monte de objeção, ela... Putz! não só consegue falar nada pra ela. E a chance dela desistir é enorme, tá? E quando você faz isso, você ganha vida. Sobrevida. Tá bom? Não é verdade, Pri? A Pri tá aqui, bruta, nesse negócio, já fazendo acontecer. Por quê? Depois da mentalidade, vem a parte um pouco mais sistemática, mais prática. Tá? Então, vamos colocar aqui, prática. você tem que ensinar o cara, ajudar o cara ali na hora a entrar nos sistemas, a fazer uma lista, a saber fazer um convite simples, a traçar as metas, né? Então, galera, assim, o que eu posso falar sobre esse sistema, né? Sobre esse sistema. Você precisa ensinar ele que tem os grupos do WhatsApp, você vai colocar ele agora no grupo, vai dar as boas-vindas, ele vai ser parte de um grupo, tá? Você vai conectar nos grupos do Facebook, se tiver. Você vai conectar ele no sistema seta.com.br, na universidade rinode.com.br, no site rinode.com.br, no escritório virtual, tá? Então, quando entrar no escritório virtual, né? No VO, que a gente chama, né? VO. Virtual Office, em inglês, tá? O pessoal fala, o que você tá falando, é VO? O que é VO? Virtual Office, escritório virtual. É nome chique. Todas empresas que foram trabalhar hoje, beleza, você vai ter uma integração. Não tem como fugir, né? Você precisa saber o que tá rolando. Essa é a integração, aí esse é fulano, esse é cifulano, esses são os líderes, essa é a galera, estamos juntos, entendeu? Integrou. E aí, no escritório virtual, assim, o que você precisa ensinar pra ele, o básico, tá? No mínimo, como entrar, né? Como entrar no escritório. Vai lá, arquitetório virtual, vo.rinod.com.br, dá uma coisa. E dê senha, e saber, e mostrar pra ele o seguinte, você precisa preencher algumas coisas ali, de documentação, terminar o seu cadastro, bonitinho, colocar o teu banco pra receber o seu dinheiro, tá? Preencher todos os telefones, né? Mandar o termo lá de utilização do cartão de crédito, né? É isso, isso é uma coisa. O que mais você tem que falar? Vai na área de downloads, ali tem o plano de marketing, plano de marketing um pouco mais detalhado, tem o plano de marketing que você apresenta em PDF, já coloca no celular do cara o plano, tá? Tem a regra do jogo, o código de ética, de conduta, isso é fundamental entender pra não fazer besteira no começo, de aliciar pessoas, entendeu? Tem que trabalhar com ética nesse negócio. E você tem que saber a regra do jogo, senão você vai errar e vai ser expulso do jogo, porque a empresa, ela corta, a UD mesmo, não importa. E aí não volta. Não volta. Você pode ser imperial diamante, mas a empresa corta. Se fizer besteira, corta. Você tem que saber a regra do jogo, no mínimo. Meu, é um final de semana que você vai pegar pra entender como funcionam as coisas. Você vai acabar esquecendo? Vai esquecer. Vai lá e pega de novo e lê, tira uma dúvida. Às vezes não dá online, você vai perguntar, pô, acessa de novo lá e vê. Mas ajuda ele a baixar esses materiais agora, né? Mostrar pra ele como funciona a regra do jogo. O que mais? Ensinar ele como fazer um pedido? Como fazer um pedido de produto? Pô, entra lá em pedidos, escolhe lá ou vai receber em casa ou na franquia, né? Escolher uma franquia, você vai gerar um pedido aqui, ele fica lá do dia 1º ao dia 19 por 24 horas, reservado lá na franquia. Se passar disso, o pedido é cancelado, tá certo? Não vai ter todos os produtos na franquia, você não pode esperar isso, porque é dinâmico, vende muito, né? Outra coisa, você só pode ter cinco cancelamentos de pedido por mês, senão você não consegue pedir mais nada, entendeu? Não pode ficar brincando de cancelar pedido, de fazer o pedido ali, né? Depois do dia 20, você só tem seis horas pra retirar o seu kit na franquia, você tem que falar isso, ele não sabe. Depois do dia 20, você só pode pegar cinco unidades de cada, não mais que isso, entendeu? São detalhezinhas que você já coloca o cara no eixo, tá? Beleza, o que mais? Ah, é do pedido mínimo, né? Qual que é o mínimo que você tem que comprar? Você tem que comprar 200 pontos, 200 pontos é o mínimo, não dá pra comprar picado, depois de 200 pontos, você pode comprar picadinho, quando você quiser, mas é o mínimo de 200 pontos, beleza? Tá, é legal você falar pra ele como procurar um item determinado da franquia, vai lá na opção produtos disponíveis, faz uma simulação limpar ele na hora, Strax, código 340, quem não sabe, decorar. Quem sabe o código do Cortes? 309. Código de aluno de silicone? 270. É, muito bom. Então assim, os principais é legal saber, bota lá, e a pessoa já sabe, ela vai economizar um tempo muito grande na hora de fazer pedido, entendeu? Você ajuda ela demais nisso. O que mais? ajuda ela ali a simular um cadastro novo, como cadastrar alguém. É o mínimo saber como comprar e como cadastrar. Você não quer que o cara faça o negócio, o cara no mínimo tem que comprar alguma coisa e tem que cadastrar alguém. Você não ensinou isso pra ele, ele não vai fazer isso nunca, ele vai ficar te alugando esse tempo todo. Tá? Muito bem, história virtual é uma coisa, é legal você falar sobre os eventos, tá? Que é um sistema, faz parte do sistema. Quais eventos que existem? Bom, qualquer encontro é um evento, qualquer encontro, o café da manhã é um evento, certo? É uma reunião uma uma é um evento, ou um café da manhã com três pessoas, dois a um, eu, meu patrocinador e meu convidado, dois a um, é um evento. O que mais? Eu vou até colocar aqui, um a um, dois a um, o que mais? você tem aqui, caseiras, tá? Caseiras, você tem aqui um encontro online, você tem aqui, sei lá, por enquanto é isso, eu vou falar de mais eventos. Eu quero que vocês entendam que isso aqui, para mim, para mim, faz parte do primeiro ciclo, da primeira fase de exposição de uma pessoa. o ideal, para mim, é fazer um a um, ou dois a um, ou caseira, ou online. Por quê? Porque você consegue falar o mínimo, você consegue mostrar o mínimo, é muito mais duplicável isso, você bater um papo com a pessoa do que mostrar o plano inteiro, entendeu? Um a um, você vai trocar ideia, entendeu? Você vai falar o plano em três minutos, e eu vou ensinar aqui como falar o plano em três minutos. Rápido, simples, não mais que isso. Ah, tem mais dúvida, beleza, vai lá para uma outra exposição. E a outra exposição, que continua sendo eventos, você tem aqui as APNs. Tá? A APN é uma exposição, é um evento, é um evento que às vezes é pago ou não pago. O evento pago é quando o evento é criado por, é liderado pelas pessoas que fazem esse negócio. O cara vai lá, compra, aluga uma sala, e aí ele vai cobrar 10 reais de cada um poder, reaver o investimento que ele fez. Mas ele está te dando uma estrutura, assim, centenas de pessoas na plateia, algumas dezenas de pessoas dando depoimento lá na frente. Sabe, ele, pô, aumentou muita coisa, é justo você pagar. É justo você pagar 10 reais por casa. Só para cobrir o investimento dele. Você não quer ter sempre essa APN? Não é o que vai te colocar gasolina? Então, é justo você pagar. Pelo menos uma por semana você tem que ir. Tá bom? Coloca isso no teu orçamento. Agora, tem as APNs não pagas, que é o quê? Franquias. Tá? Tem as franquias. Você vai em qualquer franquia, liga lá, pergunta se vai ter reunião, ali é gratuito. Sempre tem 3, 4 reuniões aí por semana. E tem de noite, tem de dia, tem treinamento. Então, o dinheiro não pode ser desculpido para fazer isso. Tá bom? Isso, para mim, é uma segunda exposição. Primeira exposição. Segunda exposição. Foi numa reunião, tomou um café, um café com o cara, mostrou, falou uma coisa com o cara, mostrou o produto e tal. Pô, gostei, tô cheio de dúvida. Ah, quer tirar dúvida? Se eu te convidasse para ir um evento onde vai ter o maior líder de todos os tempos explicando exatamente isso que você tem, me dúvida, você iria? Ó, custa 50 reais, mas eu vou pagar para você. Tá bom? Me dá seus dados aí para eu comprar o teu convite. Acabou. Você leva o cara para uma segunda reunião. Eu vejo muita gente levando as pessoas para a APN. APN é cômoda, né? Você sempre leva lá porque alguém está apresentando para você. Mas é assim, gente, para virar diamante aqui você tem que apresentar plano. Não importa como você apresenta, mas você tem que tomar a iniciativa de falar. Entendeu? Você tem que falar. Não existe diamante que não apresenta plano. E apresentar o plano que é o maior café e colocar na mesa e falar, cara, é isso que eu comprei. E é isso que eu enxergo. Essa é a minha visão. Isso que está mudando a minha vida. Essa aqui é o Rio de Janeiro. Depois, ela não reclama. No mínimo, isso você tem que fazer. E aí, depois disso, você conecta o cara aqui no APN. No APN, ele vai tirar as dúvidas, ele vai ver depoimentos, gente, às vezes, muito parecida com ele, fazendo, e tem de sucesso. Ou gente que ele considera inferior a ele e tem de sucesso e ele não. Ele vai se motivar para fazer e fechar. Beleza? Legal? Quando o cara vai direto na APN, na primeira, o que ele pode pensar? Puts, legal, muito bom, mas eu vou ter que fazer isso também. Eu vou ter que apresentar. E o maior medo das pessoas é falar em público. Mais do que, já veio, medo de morrer, mais do que morrer. É medo de falar em público. Olha que loucura isso. Então, tenta ajustar isso, né? Quando você for falar para a pessoa, já tenta falar nessa sequência, tá bom? Ah, beleza, foi na APN, foi na franquia, está com dúvida ainda? Então, beleza. Você leva o cara num treinamento. Pode ser um TPS, pode ser um Grand Show, tá? Pode ser um Pérolas. Tem a parte gratuita do Pérolas, né? Tem a parte gratuita que é aberta, dá para entrar. Entendeu? Então, a pessoa se sente, imagina, a mulher está no meio de medo, tipo, putz, eu sou mulher, vou ter que falar com os caras porque ela se sente inferior. Tem mulheres que se sentem inferior, né? Mas, beleza, bota no Pérolas para você ver. A mulher sai pegando fogo, explodindo, dando porraia em todo mundo. Entendeu? Pronto, aumentou a crença dela. E é isso. Ah, pô, quarta exposição, né? O que você pode fazer? Leva o cara, de repente, aqui no escritório, né? Escritório. Se você for de São Paulo, você pode levar no escritório, né? Na fábrica. Na fábrica. Ou na franquia. Ele vê os produtos. E depois disso, pô, você pode levar ele aqui num Rino de Fest. Rino de Fest. Uma convenção, sei lá, se você quiser. Eu tenho um convidado mínimo treinamento de sexta-feira. Chegou? Então, fechou? Vai, vai fechar. Então, ela deu um passo, peraí. A outra aqui foi também comprou o kit top. Comprou o kit top. Ela era um kit básico, tomou a decisão de fazer o kit top. e tal. Então, o que acontece, galera? Cada exposição, tá? A pessoa vai ficando mais qualificada pra fazer o negócio. Se você consegue levar a pessoa numa APN, depois de ter falado uma 1, significa que ela quer alguma coisa. Ela tá com alguma dúvida se ela vai, tem grandes chances de fechar. Tá bom? Então, é legal você falar sobre o sistema. Essa aqui é a sistemática da empresa de eventos. Tá bom? Isso faz parte. E se ele seguir essa sequência, ele tende a ter mais sucesso. Tá bom? Muito bem. O que mais? Vamos falar sobre ferramentas, né? Ferramentas. Eu chamo de armas de guerra. Você tem ferramentas pra trabalhar, a seu favor. Quais são as suas ferramentas? Você tem aqui o link Saiba Mais, o Infala Mais. Me conhece esse link? www.mefalamais.com.br Eu cadastrei a Thayla assim. Eu usei essa ferramenta, a meu favor. A ferramenta online. Tem os vídeos no WhatsApp. Eu sabia da dor da Thayla. Ela tava com problema no trabalho, assim, assim, assim. E eu falei, cara, é a hora de convidar. Ela era minha vizinha, mas eu tinha preguiça e mandei o link pra ela. Falei, então, se eu te mandar... Não sei qual é a verdade, né? Você tá estressada com o trabalho? Meu, eu acho que você merece muito mais. Se eu tivesse uma proposta, você veria? Eu veria. Olha, tem um link que te explica um pouquinho. Você daria uma olhada? Eu daria. Pumba! Cinco minutos de vídeo. Ela viu. Eu falei, olha, eu tenho certeza que você tá cheio de dúvida, né? 20 minutos explicando um pouco mais. Você veria? Veria. Aí, o que aconteceu? Ela tá falando, Tô com dúvida. Tá com dúvida, né? Tenho certeza. Se eu te levasse numa APN, você iria? Pra tirar suas dúvidas definitivas? Aí iria. Ela foi, cara, só no que te tomava. Você entendeu que é legal? Então, você tem que saber que existem essas ferramentas. O link, tem o vídeo, tem os vídeos de treinamento, tá? Pra superar a objeção. Se você entrar no CETA, no canal CETA, tem vídeos de pessoas dando depoimentos, dela, você sabe, esse cara é um cara que não tinha dinheiro. Esse cara é um cara que não tinha tempo. Esse cara é um cara que não tinha perfil. Esse cara é isso, esse cara é aquilo. Então, você tem, você tem vídeos pra você mandar pro cara pra tirar a objeção. Entendeu? O que mais? O catálogo, né? Que é a revistinha, o catálogo, que é a revistinha física e também tem o catálogo virtual. Isso é ferramenta pra trabalho. Cada catálogo é uma lojinha ambulante. Se você deixar essa lojinha no meio de 10 mulheres, bicho, você vai vender. Vai estourar de vender. Então, tem que ter catálogo na mão. O que mais? A revista, a revista CETA, tem a revista RinoD agora também. É uma ferramenta belíssima pro cara estudar, folhear. É revista pra você colocar na sala, sabe? De enfeite. É bonito pra caramba, aquela revista. Legal. O que mais? Tem produto. O produto é uma ferramenta, né? Então, você tem que usar com isso aqui, ó. Você tem que andar com isso aqui no bolso. Né? O cara, vem falar com você. Já se derram o cara, entendeu? Tipo, todo frentista que eu abatesse no meu carro, eu falo. Pô, cara, desculpa de falar uma coisa pra tua mulher, acho que rectâmbula, ela tomou grossa aí, né, cara? Pô, toda hora ele pegando esse breco. Ele fala, puta, é verdade, cara. Pô, vem cá, dá uma opinião pra mim desse creme aqui, ó. Dá uma opinião. Eu boto na mão dele. pô, que gostoso, que legal. Pô, então, o que você acha da sua mulher parada de reclamar? Eu te faço um desconto aqui, 20 reais. Vou te levar agora. Né? Aí sai de graça, abastecida. Tá? Tá bom? Então, ferramenta, produto, o que mais? É, o kit de negócio, né? Então, você tem lá o, o, o estojinho dos perfumes, né? A fita olfativa, você tem o flip chart, tá? Você tem os sachês, né? Você tem amostra, série de produtos, né? Você pode montar, pode criar, enfim. Cartão de visita é uma ferramenta, tá? O meu cartão de visita, ele já tem o link. Eu tô combinando as duas ferramentas. www.mefalamais.com.br, né? Então, pra todo mundo que pede o meu telefone, me passa o WhatsApp aí, eu nem falo, eu falo, toca, deixa o cara ver, e lá tá escrito lá, não fala mais. O cara fica curioso e, enfim, ferramenta, talão de pedido, tá? Aí você pode comprar na franquia, o talãozinho, pra você registrar as vendas ou os pedidos, tá? Você consegue controlar no fim do dia, no fim do dia, tudo que você vendeu, ou tudo que foi pedido, fazer um relatório depois, tá? Top. Maquininha de cartão, é uma outra ferramenta, então você tem que falar isso com o cara, que são técnicas, são táticas, possibilidades pra ele trabalhar e ter mais sucesso. Beleza? Depois das ferramentas, é... Tá frio? Só a gente desligar, eu tô com calor. Eu vou desligar uma coisa. Não. Aumentar? Aumentar, dá. Aumentar? Dá, vai diminuir o frio, não. Eu tentei já. Bom, é legal, depois do sistema, a gente falar sobre os motivos, objetivos. Motivos e objetivos. o que significa isso, né? Você se cadastrou por algum motivo. Qual que é o seu porquê de ter se cadastrado? Reflete sobre isso. Por que que você se cadastrou? Ah, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Isso não é motivo. O que que você quer com esse dinheiro? O que que você quer ter? Você quer ser reconhecido, você quer ajudar pessoas, você quer ter mais variedade, você quer ter crescimento pessoal, alguma coisa lá no fundo você quer. Não é eu quero ganhar mais dinheiro. Todo mundo entra assim, não, eu vou ficar louco, eu vou explodir, eu vou vender, eu vou comprar uma Ferrari, eu vou comprar uma cobertura. por que que tem aquela cobertura? O que que isso traz pra você? O que sentimento traz pra você? Então começa a pensar no sentimento que você tem se você conquistar o que você quer. Qual que é o seu porquê? Tem gente que fala, eu faço isso pela minha família. Meu pai, minha mãe, estão doentes, não tem condições, eu faço isso por eles, por mim e por eles. Eu faço isso pelo meu filho. Vai nascer um filho, eu preciso correr atrás, eu faço pelo meu filho. Eu faço por isso porque, sei lá, eu tenho prazer, eu tenho tesão de ajudar as pessoas. Tenho tesão. Eu quero ter, ajudar outras causas, por exemplo, animais. Eu quero montar um centro pra recolher os animais na rua, entendeu? E eu vou fazer roupa de recursos pra fazer isso. Ah, eu vou fazer isso por quê? Não sei qual que é o seu motivo. Mas você tem que encontrar esse seu motivo. E a lição de casa, lição de casa, sair da reunião da pessoa nova e fazer ela descrever o porquê dela. Porque isso vai deixar ela no trilho. Sempre que ela ficar mais pessimista do negócio, lê de novo ali, o porquê que ela volta pro trilho. Ela volta pro trilho. E vai acontecer, é normal. Isso aqui não é negócio da China, mim, maravilhas. Você vai pedalar um pouquinho, mas essa pedalada é sair da zona de conforto e do pós-zono de expansão. Faz parte. Tá bom? Mas o porquê ele te coloca no eixo. E aí, vamos falar sobre objetivos. O objetivo, na verdade, ele é um propósito. Tipo, eu quero ganhar dinheiro. Então, propósito. Eu não quero... Porque você tem os seus grandes motivos ali. O objetivo, mas qual que é a tua meta pra esse objetivo? E a meta, ela tem que ser mais específica, tem que ser uma meta mensurável, tem que ser uma meta desafiadora, tem que ser uma meta atingível, tem que ser uma meta temporal. Você tem que colocar data. Perfeito? Então, vou falar uma coisa aqui. Eu quero ganhar dois mil reais. É uma meta? Não. Quase uma meta. O que que falta? Essa meta? O tempo. O tempo. Quando? Beleza. Mas você ganha cem mil reais hoje. Dois mil é desafiador? Motivador? Então, não é uma meta, porque você não vai correr atrás dessa meta. Tem que ser algo que te dê aquela fisgada, sabe? Puta, eu vou fazer. Você acordar cedo todo dia, domitário todo dia. Sabe? Então, completa a sua meta. E aqui eu vou dar algumas dicas pra você começar esse negócio. Tá? Eu não sei exatamente o que você quer, mas eu vou dar uma dica básica no início. Porém, é legal que você verbalize o que você quer. Você fala pro cara na reunião, fala, cara, quando você imagina, quando você quer bater diamante, por exemplo, entendeu? O quão de você quer estar ganhando, sei lá, 10 pau por mês, 12 pau por mês. Deixa o cara falar. Meu, não limita muito a visão do cara no início. Deixa ele falar. Porque ele pode bater. Tem pessoas que bateram, por que ele não vai bater? Entendeu? Eu já errei de patrocinar pessoas e falar assim, não, não, isso é muito. Isso é muito. Isso é muito. Eu errei. Eu confesso. Você tem que deixar o cara voar. Depois você coloca ele no eixo com outras coisas, tá? Quando você for traçando, quando você for puxando a meta pro presente, ele vai falar, nossa, acho que eu preciso fazer mais ou preciso diminuir a meta. Entendeu? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Quero bater diamante em 6 meses, tá bom? Ó, diamante. Diamond, 6 meses. Beleza. Pra bater o diamond, você precisa dizer o gold, você precisa do ouro. Quando você quer bater o ouro? Ele não sabe como, não importa. Ah, o ouro, sei lá, quatro meses. Beleza. Mas quatro meses, qual que é a data, né? Seis meses e tal, 31 do, sei lá, do 5, tô chutando aqui, tá? Do 5 e 17. Que é o 4 de idade. O ouro, quero aqui no dia 31 do 3, 17. Eu não sei se tá a 6 meses, né? Não dá, dá mais. Mas beleza. Ah, eu quero bater aqui o... Pra bater o ouro, você pode bater o prata, né? E o prata? Putz, eu quero bater o prata em 2 meses. Beleza? Essa é a estima aqui. Beleza, pra bater o prata, você precisa bater o master. Eu quero bater o master aqui em 30 dias. 30 dias. Beleza. Chega aqui, eu falo assim, fulano, sabe o que você precisa fazer pra bater master? falar com 20 pessoas. Porque o master, você precisa de 2 cadastros, 2 mil pontos. Tá? Então, cada 10 pessoas que você fala, mostra o plano, uma entra, uma cadastra, uma compra. Beleza? Então, pra ter 2 pessoas, 20. E aí, eu falo uma coisa, esse negócio é igual pegar o baralho e começar a virar as cartas, entendeu? Você pode virar wise de primeira ou você pode virar wise no fim. Então, será que você está disposto a ouvir 18 nãos pra pegar os dois sims? Porque o cara diz, no segundo não, ele fala, putz, isso não é pra mim. Então, ele tem que saber dessa regra, tá? Ele tem que saber. Então, o que acontece? Tem gente ainda que fala com 20 e não cadastra ninguém. Aí, a gente tem duas possibilidades. e assim, é uma coisa, pode doer pra pessoa, mas ou ela não tem credibilidade com a rede dela, com as pessoas, ou ela está fazendo errado, falando errado, alguma coisa técnica, prática ali que ela está errando, tá? E credibilidade, como a gente resolve isso pra gente poder bater o diamante dele, Tem que começar com a credibilidade, lá embaixo. Nossa, eu estou lascado, né? Putz, ninguém confia em mim. Você começa a mudar a tua imagem. Você precisa mudar a forma que você fala, a forma que você se veste, a forma que você reage às coisas, né? A forma, as coisas que você posta no Facebook, entendeu? É fundamental você não sair daqui falando, galera, agora eu sou rindo de, né? Vamos, oportunidade única de ganhar de mil a cinco mil reais, né? E, sabe, cadastra comigo, meu, e tal. Ó, galera, estou vendendo produtos agora pra emagrecer, produtos pra tatuar, pra emagrecer, né? O que vai acontecer? As pessoas não gostam muito de vendedores. Existe esse asco. Porque lá no passado, nossos pais falavam, puta, esse vendedor é um chato, eu fico ligando o dia inteiro. Mas assim, vendedor é um cara chato. E você não precisa ser vendedor aqui, você tem que ser um profissional, você é dono do seu próprio negócio. Então, vamos trabalhar com estratégia. muda a tua credibilidade, tá? Pra algo positivo, compartilhando coisas. Galera, tô super feliz, acabei de desencafetar um projeto, um sonho que eu realizei, agora eu abri o meu próprio negócio. Em breve, festinha de inauguração, que Deus abençoe essa nova jornada. Você chamou alguém pra entrar em alguma coisa? Você vendeu alguma coisa? Alguém comprar? Não. Você disse ao mundo alguma coisa, você atraiu pessoas. Beleza? O que mais? Sua em produto. Às vezes você fala assim, galera, vem do Corpus por 55 reais. Não. Mas galera, tô super feliz, usei um produto fantástico, achava que não funcionava, usei por 30 dias, combinei aqui com um shake, com um chá emagrecedor, perdi x centímetros de barriga, não sei quantos quilos, e pô, é isso aí. Projeto Verão. O que vai acontecer? Você vendeu o produto pra pessoa? Falando de preço? Não. Você vendeu o resultado. Você vendeu o sonho, às vezes, da pessoa de fazer isso. De ter o próprio negócio, de imagine ser, entendeu? Então, a credibilidade se muda assim, tá bom? E como é que você muda o que você fala, né, no negócio? Treinamento. Aí a gente vai ver se o cara tá convidando certo, se ele tá pretendendo certo, o que que tá faltando, né, ajustar às vezes é as duas coisas, entendeu? Mas galera, não tem como não dar certo. Usa essa matemática. Um pra dez, tá bom? E aí o que você faz com uma pessoa na hora? Estabelece a primeira meta dela. Qual que é a meta dela? Master. Primeira meta, master e vender o kit dela. venda o kit. Galera, isso aqui é fundamental. Vender o kit, logo no início. Por quê? As pessoas têm medo, né? Não é que ela não tem tempo, não tem dinheiro, não tem perfil. Ela tem medo de pegar um real e não pegar esse real de volta. Entendeu? Então, isso aqui é fundamental pra ter crença e ela fazer o resto com muito mais tranquilidade. Então, você tem que ajudar ela daqui pra frente a fazer uma lista de pessoas pra vender produto. Quem são essas pessoas? Pessoas íntimas dela. São pessoas que, se ela fosse falar de negócio, ia queimar. Então, você evita de queimar pra vender produto naquela estratégia, naquela abordagem de ajuda. Ô, tia, você conhece alguém que gostaria de manguecer? Ah, eu! É? Ah, eu conheço! Ah, tia, não te falei, mas eu abri um meu negócio. Eu tô testando alguns produtos e eu preciso de 10 clientes pra me dar depoimento pra ter ferramenta de trabalho. Eu gostaria muito que você me ajudasse a ser uma das 10 clientes. Você pode me ajudar? A sua tia te ama. Ela vai te ajudar. Aí você fala, então, tia, o produto chama Corpse, ele ajuda a emagrecer de 2... Emagrecer não. Ele reduz, mede 2 a 5 centímetros de medir 2... Não importa o que você falar. Você fala que vai reduzir. Só que você tem que usar por 30 dias, né? Porque pra ter o resultado certinho, né? O produto custa 51 reais, né? E se você não tiver resultado, eu te devolvo o seu dinheiro. Não tem como ela não comprar, né? Porque se ela não usar o produto, ela vai ficar com o peso na consciência, né? Devolveu o dinheiro. E se ela usar o produto, vai dar certo e ela vai comprar mais. Vai virar uma cliente fiel com uma futura consultora. Olha que legal essa estratégia. Então, ajuda o cara a começar a bater as duas primeiras metas dele assim, tá? Beleza, galera? Montou as metas, né? É legal a gente falar de agenda, tá? Depois disso. Agenda. Só pra gente fechar esse negócio de metas. Então, você imagina que você tem uma agenda aqui, ó. Tá? Segunda, terça, quarta, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, beleza? Cinco semanas. O que acontece? Ah, meu, eu quero... Eu quero bater máster. Eu quero... Eu preciso falar com 20 pessoas. Mas eu quero bater máster em uma semana. Beleza? Você sabe que pra bater máster, você tem que falar pelo menos com 20 pessoas, né? Você consegue falar com 20 pessoas em uma semana? Como é que tá a sua janela aqui? Não sei. Pô, aqui na quarta eu não posso porque eu tenho o inglês. Na sexta eu não posso porque eu tenho o happy hour. Sábado também não dá. Domingo também não dá. Tem segunda, terça e quarta. Você consegue falar com 20 pessoas em três dias? Depende. Sim, não, talvez. Se ela fizer uma caseira, botar 10 pessoas na segunda, 5 pessoas na terça e 5 pessoas na quinta, ele consegue falar com 20 pessoas. Ele bate. Mas se ele falar que não consegue, Então, amigo, vamos olhar pra segunda semana aqui, ó. Então, vamos ajustar a sua meta pra duas semanas. Ou você abre espaço aqui, ó. Em algum dia. Entendeu? Ou mais dias. Beleza? Sobre agenda? Isso é importante. Logo de começo, pegar a agenda pro cara e montar. Muito bem. Aí é legal a gente falar sobre um compromisso, né? O comprometimento. Mensal. Comprometimento mensal. VIP 600. Tá? Então, fulano, aqui, a gente tem uma... Pra você continuar no negócio, pra você desfrutar do plano de marketing, 100% do plano, você precisa estar ativo, você precisa consumir 200 pontos por mês. Isso equivale a 300 reais. Esses 300 reais você faz o quê? Você vai comprar produtos pra você consumir, pra você revender e pra você fazer negócio. O que é fazer negócio? Dá pra pessoa. Dá pra ela usar, dá pra ela tentar vender, dá produto. Eu uso muito isso, gente. Muito. Uma boa parte da minha ativação eu dou pras pessoas. Pra elas usarem ou pra elas revenderem. Pra elas levantarem dinheiro também pra comprar o kit. E se eu perder isso, ele perdeu. Faz parte do negócio. Já tá pago. É a minha ferramenta de trabalho. Entendeu? Esse mês eu fiz VIP 1000. Estamos no dia 5, 16. Já estou no VIP 1000. E esse VIP 1000, o que acontece? Tem produto na rua trabalhando pra mim. Isso aí vai gerar pelo menos uns 3 kit soft. Pelo menos. Tá? E é isso. É só você encontrar a tua forma de trabalho. Tá? Mas tem que ter o comprometimento mensal. Você tem que ir nos eventos, tem que se ativar. Isso é o mínimo. Isso é o básico. Agora, existe uma estratégia que tem por 600. O que é o 2600? É você consumir todos os menos 600 pontos. Quanto que vale esse dinheiro? 900 reais. Puta, André, vou ter que tirar 900 reais do bolso? Não. Lembra que eu falei que você tem que ter mentalidade de empresário? O que você vai fazer? Compra 200 pontos. Dá 300 reais, né? Vendeu esses 300 reais, você fez quantos? 600. Com esse dinheiro, você pode até guardar para o mês seguinte, tá? Você tem mais 300 para você comprar mais 200 pontos. Já está com... Aliás, mais 200, já está com 400 pontos. Faz a mesma coisa, mais 200. Vai sobrar dinheiro para você colocar no bolso, vai sobrar dinheiro para você se ativar no mês que vem. Entendeu? Então, trabalha de uma forma estratégica, cadenciada. Você não precisa comprar 500 pontos de uma vez. Não. Vai de 200 em 200. Só que você não precisa tirar do bolso, tira do lucro que você vendeu. Tá bom? Então, o VIP 600 é produto para você usar, para você, como eu falei, arrepender e para você fazer negócio. Beleza? Isso te dá muito mais velocidade. Quando você tem pessoas consumindo 600 pontos todos os meses, você precisa de menos pessoas consumindo mais produtos para te dar a mesma grana. Vamos dar um exemplo simples, tá? Um diamante precisa fazer 50 mil pontos todos os meses. Se você dividir por 200 pontos, são 250 pessoas na sua rede consumindo todos os meses isso. Não vou falar agora de pernas qualificadas, não estou falando em pontuação. Agora, se todo mundo fosse VIP 600, quantas pessoas você precisaria? Umas 80 e poucas. Umas 85 pessoas. Olha a diferença. Tá bom? Então, te dá velocidade. Muito bem. Agora vamos falar sobre lista. Lista. Isso é uma atividade geradora de renda. Tá bom? É uma das atividades geradoras de renda. O cara que não faz lista, que não tem lista, não tem nada. Tá bom? Você tem lista de pessoas, mas você, às vezes, não está acostumado a administrar isso. De propósito. Então, o primeiro que você tem que fazer é tirar da sua mente todas as pessoas que você conhece. Sem prejulgar ninguém. Fulano. Para reunião. Quem são as pessoas mais próximas que você conhece? Pai, mãe, tio, xeia. Vamos fazer uma lista aqui de 50 pessoas? Mais próximas. Vazia a sua cabeça. Essas pessoas mais próximas que podem te julgar. Tudo que você for fazer. Mas que te amam. Entendeu? Já monta uma lista na hora de 50 pessoas íntimas. Qual que é a estratégia? Vender produto. Vender o kit de negócio. Vender os produtos que você comprou para essa galera. Pelo menos metade que você comprou. Se você vender metade, você paga o kit. Sobra metade de produto para você fazer. mais R$2.200. Legal? Então, com 50 pessoas você consegue vender. Fácil. E dá para fazer isso pelo WhatsApp. Beleza? Filma, mano. Então, beleza. Depois disso, ele não tinha a meta de vender o kit? Você puxa uma lista do cara de pessoas para vender o kit. Qual que é a outra meta do cara? Bater massa, né? Puxa uma lista de pelo menos 30 pessoas para ele falar com 20 e cadastra doce. 20 pessoas que estão, de repente, próximas, quentes. Entendeu? Que sabe a necessidade dela. Sabe da dor dela. Como essas pessoas mais próximas também ali que ela conhece e a gente vai falar de negócio com elas. Entendeu? lição de casa. Continuar essa lista com pessoas não tão quentes, mornas ou pessoas frias que você não fala há anos. Quanto mais pessoas você colocar na lista, melhor. Mas saia dali com uma listinha de pessoas sentidas e pessoas de listas quentes. Tá bom? Para começar a trabalhar com os dois objetivos. Beleza? Então, se não fez isso, faça. É urgente. Isso é tarefa. Isso é lição de casa. O que mais? Colocar essas pessoas na lista é uma atividade que tem que ser feita. Ela tem que ser feita. Agora, colocar um nome, dois nomes todos os dias é uma habilidade que você tem que desenvolver. Então, essa habilidade é a habilidade do profissional de marketing de rede. É a habilidade. Ah, não estou acostumado a fazer isso. Começa a fazer. Puxa um cartazinho de alguém, anota o WhatsApp, coloca no bloquinho de notas. Depois você passa por uma lista em casa, num caderno oficial ou na tua planilha. Você tem que administrar isso. Isso não quer dizer que você vai falar com todas as pessoas. Colocar os nomes na lista tem um efeito psicológico. Porque se você tem poucas pessoas, no Brasil, você tem 10 pessoas na lista. Você fala com duas pessoas, as duas falam, não, você fala, fodeu, só tem oito. Agora, se você tem 100, você fala, nossa, tenho mais 98. Nesse negócio, se você tiver uma de 300 pessoas, você estoura todos os títulos. 300 pessoas. Se você fizer de uma forma com velocidade, se você falar com 20 pessoas, uma por mês, você vai ter um resultado. Se você falar com 20, em uma semana, você vai ter outro resultado. Tem uma elasticidade aí de aceitação desse negócio. sobre lista, acho que é isso. É o mínimo. Aliás, depois que você construir a lista, você qualifica essa lista. Eu não falei sobre qualificação, é importante. Então, assim, qualificar e segmentar. Escrever os primeiros nomes da lista, isso não significa que você vai convidar. A gente vai escolher depois um bloco de pessoas para começar a segmentar e relacionar com essas pessoas. Aí a Andréa não sei se ela tem dinheiro. Beleza, a gente vai falar com ela e vai perguntar. Vamos sondar. Entendeu? mas o mínimo que você tem que ter é, primeiro, se a pessoa, ela, é uma pessoa que ela tem carisma. O que é isso? Uma pessoa, ela fala bem, ela conhece muita gente, é uma pessoa complicativa, então é uma pessoa carismática. As pessoas seguem, os amigos seguem ela. Então, você coloca lá nível de 1 a 3 ou 1 a 5, não importa, estabelece uma nota. Pode ser de 1 a 5, beleza? Dá uma nota. Essa pessoa, ela está 4. Como é que você descobre isso? Vai no Facebook, não, vê a quantidade de pessoas que ela tem, entendeu? Vê as fotos lá, se tem muita gente ao redor dela, se o cara é pegador, sabe assim? Se o cara é promoter, sabe assim? Se o cara já é vendedor. Então, você consegue identificar se o cara tem carisma ou não, se o cara fala bem ou não, se ele é bem relacionado ou não. O que mais? Visão de negócio. Empreendedor. Isso não quer dizer se o cara tem empresa ou não. Isso quer dizer se o cara, ele primeiro, ele crê para depois ter as coisas. é um cara com uma outra mentalidade. O cara, ele é um cara que economiza, o cara tem lá um dinheiro guardado, o cara, ele sabe, o cara que tem um pouco mais de visão, o cara diferenciado, não é aquele cara que está válido, ele lutado. Dá uma notinha, de 1 a 5, como é que é a mentalidade dele. Beleza? Outra coisa, confiança. Confiança. Como é que esse cara enxerga você? Qual é o nível de confiança? De 1 a 5. O cara confia em mim ou não confia em mim? Às vezes não confia. Se não confia, gente, cuidado. Lembra que eu falei sobre a sua credibilidade? Entendeu? Você vai falar com pessoas que não confiam em você? Vai, mas ainda não. Você vai começar a criar a credibilidade nessas pessoas. Então, existem estratégias para você começar a trabalhar. Então, gente, escolhe lá 30 pessoas. Beleza? 30 pessoas. Aí, essa semana eu vou trabalhar com 30. Começa a qualificar a tua lista. Está com dúvida? Vai lá se certificar. Começa a trocar ideia com ela. Entendeu? Usa algumas técnicas lá. Informe, por exemplo. Família, ocupação, recriação, enfim, mensagem. Fala, ó, falar sobre o trabalho é o ideal, tá? E aí, falando como é que você está, e o trabalho, está feliz do trabalho, está com o tempo do trabalho, está ganhando dinheiro, está gerente, já não está. O cara vai começar a reclamar. Guarda isso para você. Bom, mas e aí? Está viajando bastante, não está? Você vai ver se o cara está com o dinheiro guardado ou não. Entendeu? Ah, se o cara conhece pessoas ou não, começa a conversar, extrair as coisas para colocar na tua lista. A outra coisa, tá legal, você colocar na tua lista, é dinheiro, tá? Se esse cara tem capacidade financeira ou não. Não é se o cara tem dinheiro no bolso à vista. Ele tem capacidade de conseguir esse dinheiro com alguém, tá? Isso é muito importante. E eu não entrei com o meu dinheiro. Eu não comprei R$2.11 a vista. Eu comprei com o dinheiro do cartão de crédito. Não é meu. Tá? Então, eu coloquei o meu na reta. Porque se eu não pagasse, eu ia ter que pagar lá sei quantos por cento de juros. Entendeu? O juros mais caro do mundo. Então, o empresário tem essa mentalidade de pegar o dinheiro de terceiros para fazer o negócio porque ele acredita no negócio. Tá bom? Beleza, subra a lista? O que você vai fazer depois? Soma essas notas e comece a trabalhar com as melhores. Tá? Comece com os melhores. Priorize os melhores. Qualificar isso e priorizar o que você vai falar. Tá bom? Depois da lista, você vai fazer convite. Convite. E convidar não é passar o plano. Convidar é você simplesmente conseguir um agendamento. Tá? A pessoa tem que tirar isso da vida. tem gente que pega o telefone e liga. Cara, conheci um negócio. Um negócio assim, dois amigos, você cadastra um na esquerda ou um na direita, aí você vai ficar milionário. Tipo, cara, que isso? Então, assim, as características do convite, né? Você tem que gerar curiosidade. Entendeu? É você falar, assim, o mínimo, gente. Fulano, o que você está fazendo, cara? Agora, não estou fazendo nada. Cara, estou maluco, bicho. Eu preciso te contar uma coisa. É urgente, é importante. Pô, mas o que é? Putz, eu estou indo daí. A gente fala, acabou. Olha que convite simples. Você conseguiu um agendamento. Chega lá, o cara vai querer ouvir e lá você pode pedir uma opinião para ele, você pode pedir uma ajuda para ele, ou você pode perguntar, sondar, como é que está o seu trabalho, cara? Não, sabe por quê? Porque o meu está uma porcaria. Você começa a contar a sua história, pumba, você mostra o plano contando a sua história. Entendeu? Simples isso. Tá? Então, o convite, usa a curiosidade a seu favor. Não fala que você entrou na rima dele, que você faz rima dele, que você tem uns produtos, que você entrou no negócio, você tem uma oportunidade, isso não se fala no convite, porque já está batido. Se você fala para uma pessoa, cara, eu tenho uns produtos, o cara vai achar aqui, isso é que ele compre ou que ele venda para você. O cara vai fugir de você. Ah, entrei no negócio, entrou, está furado, você é boleiro para caramba, eu te conheço. cara, eu tenho uma oportunidade para você. Oportunidade? O cara, beleza. O que você tem que fazer, gente? Falar que você tem uma proposta. Proposta, o cara não perde. Eu tenho uma proposta para te fazer. Gente, aprendi isso no TPS, tá? Vou até colocar aqui os créditos para Kelly Casadei, não é do meu time, mas eu fui no treinamento do Lucas Batstone, a Kelly foi lá, passou os 10 passos e ela me deu isso que mudou o meu negócio. Falar sobre proposta. cara, eu tenho uma proposta para te fazer. O proposta, é, mas se eu não quiser, eu vou passar para outra pessoa. O cara vai, o cara vai. Mas o que que é? Cara, não posso falar agora, eu estou atrasado, mas se eu não quiser, não tem importância, eu vou estender para outra pessoa. Olha que profissional esse agendamento. Então, gente, eu poderia ensinar milhares de técnicas aqui, vocês vão aprender ao longo, mas o que você tem que fazer é conseguir um agendamento. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui, e o que eu faria, o que eu faço com as pessoas que eu cadastro. Lista, na hora, pego o telefone e ligo para uma pessoa para ela. Antes de ligar, eu pergunto, me fala três características positivas dessa pessoa. Ah, a pessoa é isso, isso é aquilo. Beleza. Eu ligo para a pessoa, fulano, tudo bem? Aqui é o André, você não me conhece, quem passou o seu contato foi a Priscila, tá? A Priscila, a gente acabou de fechar um negócio, um grande negócio, a gente está muito empolgado, a gente precisa de mais um parceiro para trabalhar com a gente, e ela falou que você é isso, isso e aquilo. Ela está certa ou está errada? Puts, não, ela está certa, né? Ela está certa. Pô, então, olha só, cara, eu preciso tomar um café com você para te conhecer, como é que está a sua agenda entre hoje e amanhã das 20 horas? Lá duas opções para a pessoa. Putz, cara, mas o que que é? Cara, eu não consigo te falar agora, eu estou em uma reunião e ou vai acabar a bateria, viu? Eu estou com pressa, mas depois a Priscila te passa mais detalhes, tá? Aliás, eu pedi para ela não te contar muita coisa porque é um pouco confidencial e como ela acabou de fechar, é melhor a gente conversar para falar com a propriedade, entendeu? Mas como é que está a sua agenda? Deixa o cara falar e agenda? Pronto, o cara sai da reunião com agendamentos. Olha que tesão. Pô, a agenda do cara já está com reunião marcada. entendeu? O cara já vê um negócio acontecendo, tá bom? Então, é isso, convite. Cara, vai atrás da pessoa, pede uma opinião. Falando, cara, acabei de abrir meu negócio, eu queria uma opinião sua, você é um cara muito importante para mim. O cara, comprei uns produtos e eu preciso depoimentos, eu queria te dar de presente, eu confio muito em você, entendeu? Eu queria que você pudesse me ajudar com algumas coisas, como é que você está de horário, de tal dia e tal dia para me ajudar. Desse jeito, tá? Então, só para a gente colocar um pouquinho só de técnica, você pode te convidar para fazer uma proposta, convite para pedir uma opinião ou um convite para pedir uma ajuda, indicação, desculpa, indicação. Então, essas duas aqui, é para ajudar, certo? Essas duas é para ajudar. Você pode fazer isso para produto ou para o negócio, tá bom? E quem que vai te ajudar? São as pessoas que te amam, capso, entendeu? Você não vai parar um cara na rua e pedir ajuda sabe assim? Você até pode, mas, pô, começa com a tua lista de pessoas íntimas, entendeu? É aqui, são essas pessoas. Aqui, é para quem você fez sondagem, para quem você sabe do problema dela, da dor dela. Cara, você falou que o teu chefe está te azupinando, tem uma proposta para te fazer. Você falou que você estava ganhando bala, puta, cara, você merece muito mais, tem uma proposta para te fazer. Como é? Entendeu? É assim, convite é isso. Beleza. Aí você vai mostrar para o cara como fazer a apresentação, né? Como apresentar o plano. como eu falei, quem não apresenta o plano não vira diamante. Não vira diamante, não adianta. O cara tem que saber. O mínimo, o básico. E o que é que você precisa saber agora? Você acabou de cadastrar. Primeiro, saber saber o porquê que você se cadastrou. Então, numa apresentação, galera, você tem que ter aqui, olha, a sua história. Você precisa da sua história. Você precisa saber. Ah, manda, mas minha história não é história de dor. Eu não nasci sofrido, eu não tenho problemas. Cara, toda a história bem contada fica linda. porquê que a indústria de filmes é bilionária? Porque todo mundo adora filmes. Porque tem gatilhos. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. E a história tem um passo a passo, né? Sempre termina com um final feliz e com uma grande possibilidade, uma grande visão. Então, simples, tá? Lição de casa. Além de fazer a lista, a gente tem que escrever a sua história. Como você escreve a sua história? Primeiro, conte sobre o seu passado ou presente. passado ou presente. Beleza? Segundo passo, o que você não gosta ou não gostava, o que te incomoda? Qual a sua dor? A sua dor? Putz, cara, olha, eu trabalhei X anos fazendo isso, agora eu tô trabalhando com isso, e cara, sabe de uma coisa? Eu tô incomodado, eu tô puto, porque eu não consigo crescer no meu trabalho, eu tô ganhando pouco, o chefe faz isso, faz aquilo, cara, minha família tá reclamando no meu fato de tempo, tal, tal, tal. Conta os teus motivos aqui, ó. O teu motivo, o teu porquê. Lembra que você tinha uma lição de casa pra escrever o teu porquê? Conta o teu porquê. As pessoas compram histórias. Tipo, nossa, eu trabalho numa contabilidade, eu ganho mal pra caramba, minha chefe é uma escrava, entendeu? Ela pega no meu pé, ela é muito chata, entendeu? E, meu, eu menos ganha muito mais, né? Eu não sei o que me divertia. Não, não, é só um exemplo, é só um exemplo, tá? E minha chefe, galera, ela cadastrou a chefe dela, então, assim, é... Mas conta o seu motivo, olha só, se você contar esse motivo pro teu colega de trabalho, qual que é a chance dele concordar com o que você tá falando? Enorme! Fala com seus colegas de trabalho, meu, já já você leva a empresa inteira, até o teu chefe, até o teu chefe, que ele é ponto com o chefe dele, às vezes é o teu pai, é o pai dele, né? É o pai e a mãe, enfim, tá? Então, ponto que te incomoda. Beleza, terceiro passo, como isso, passado barra presente, tá? Aqui, passado barra presente, o que incomoda, como isso veio eu te resgatar? resgatar, nossa, isso apareceu na minha vida, porque, cara, agora eu consigo ter tempo, agora eu consigo ter dinheiro, agora eu não tenho chefe, agora é a lista da carreira perfeita, né? Esse aqui, ó. Se você perguntar pra pessoa tudo que ela não gosta no trabalho dela, ela vai recalhar, ela vai falar, ela não gosta disso, eu gosto disso, eu ganho mais. O que seria o ideal pra você? Ah, o ideal seria eu ganhar o quanto eu quiser, chegar na hora que eu quiser, não ter chefe, não ter funcionário, não ter isso, não ter aquilo, pois é, isso aqui veio me resgatar porque ele permite isso. Então, galera, é importante vocês verem os vídeos sobre marketing de rede, porque vai te dar a crença pra isso aqui, ó, como que isso veio pra te resgatar, por que você acredita nisso, tá? E o quarto passo, visão. As pessoas compram visão de futuro, tá? Qual que é a tua visão? O que você espera? O que vai acontecer? Entendeu? É isso. Começa a tua apresentação contando a tua história, tá bom? Beleza. E aí, pra você falar rapidinho de sua apresentação, o que você vai fazer? Primeiro, falar, pergunta assim, você conhece o RinoD? Já ouvi falar do RinoD? Sim, não, né? Acho que sim, acho que não. o que você conhece o RinoD? deixa o cara falar. Geralmente, só venda. Geralmente, só venda, ou às vezes conhece só um produto, enfim. Deixa ele falar. Não importa o que ele vai falar. Fala assim, cara, na boa, deixa eu compartilhar o que eu entendi. Deixa eu compartilhar o que eu entendi. talvez você não tenha entendido. Se você já viu isso e não está no negócio ainda, alguma coisa não te passaram. Alguma pessoa amadora fala com você, cara, eu estou maluco, entendeu? e eu vou te contar uma coisa. Sabe por que que isso não mexeu comigo? Porque, primeiro, mercado. Você vai falar sobre mercado. Simples. O que você fala de mercado? Putz, cara, a empresa, ela tem produtos que todo mundo usa, todo mundo usa, em tópicos, para você não esquecer. Todo dia, todo dia e para sempre. para sempre. Legal? Mercado, está falado. Quer falar um pouquinho mais? Pode falar. O Brasil é o primeiro país que mais consome perfume no mundo. Será que o Brasil gosta de perfume? Top. O Brasil é o terceiro maior mercado de cosméticos. Será que o Brasil gosta de um samanetinho, um saldoetinho, um chapuzinho? Gosta, né? Pois é. O Brasil é o terceiro país de saúde e bem-estar. A indústria do bem-estar. Gosta de se cuidar? Está querendo emagrecer? Sabe assim? Colocar um silicone? É a indústria do bem-estar. Então, galera, mercado está falado. Vendeu a ideia do mercado. Beleza. Você vai falar sobre empresa. Cara, a empresa, a RinoD, é isso e aquilo que eu falei no passado, nas outras folhas atrás, né? 28 anos. Pô, tem tantos funcionários, tem tantos produtos. A empresa é uma empresa de venda direta. Venda direta. E aqui se explica para ele o quê? A empresa, ela fabrica e ela repassa para a franquia e a franquia repassa para o cliente, que na verdade é um consultor. Esse cara, ele compra muito mais barato, porque está praticamente comprando da fábrica. O mercado tradicional, você coloca aqui intermediário, você tem distribuidor, né? Você tem aqui, sei lá, uma franquia atacadista, né? Vou colocar uma tacada aqui. Você tem o varejista. Então, vai aumentando o preço. Tudo está chegando para o cliente, não é verdade? Aqui vai direto para o cliente, praticamente. Por isso que paga tanto. Essa empresa distribui muitos produtos no boca a boca. Pronto, acabou. Boca a boca. Esse é o marketing da empresa. Tá? Boca a boca. Ela não investe em propaganda igual a outras empresas. Ela não investe no Neymar, não investe no Faustão ou na Xuxa. Ela investe aqui. E você? Ela investe na gente. A gente faz o negócio. Tá bom? Como? Consumindo. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E aí você fala sobre produtos. Produtos. Quais produtos? Galera, não precisa falar dos 400. Você fala dos principais. Quais são os principais? Vamos lá. Corpes. Espera um pouquinho. Corpes. Qual o problema que o Corpes resolve? É a dedução dividida. Resolve um problema. Pensa nisso. Então, fale um problema. O Corpes resolve o problema de medidas. A maioria das pessoas querem perder medidas. Você conhece alguém que quer perder medidas? Já faz o cara ter esse insight. Puta, conheço um monte. Tipo, a minha esposa. Eu preciso perder. Eu. Minha esposa urgente. Minha esposa urgente. Vai estar no papo 1 a 1 ali. Minha esposa. Brincadeira. Mas ele. Então, o Corpes resolve esse problema. O que mais? Fala outro produto. Luva de silicone. Qual o problema resolve? Carro na mão. Carro na mão. O que mais? Ressecamento. Não tem a mão rachada, né? Então, a luva ajuda a proteger. O que mais? Fala outro produto, Carrocheira. Luar. Luar. O que ele resolve? Clarinha pele. Clarinha pele. O shake. O shake, qual o problema ele resolve? Cara, o shake resolve o problema de quem tem pouco tempo para se alimentar bem. O cara come salgado, doendo besteira na rua. Olha que legal. E gasta muito dinheiro comendo besteira. Boa. Resolve o problema de uma alimentação... Balanceada. Desequilibrada. Desbalanceada, né? O que mais? Fala outro produto. Strax. Strax. Qual o problema ele resolve? Vou ligar um pouquinho o Tauar. Só um pouquinho. Tô mostrando mal aqui. Ressecamento das camadas profunda da pele que tira uma cor das tatuagens. Pronto. O Strax, ele ajuda a não envelhecer a pele, certo? A não enrugar. E de quebra, quem tem tatuagem, ele ajuda a revitalizar por conta das propriedades do óleo de argana. Tá vendo? Tá legal ter esse produto na mão ali? O que mais? Hot gel. Que problema ele resolve? Apimente. Apimente. Relacionamento, né? Aí você faz uma brincadeira com o cara aí na hora. Galera. Pergunta. Pergunta. Sempre que você mostra um produto. Mostra. Faz ele testar. E pergunta se ele conhece alguém que usaria. Tá? Ó, dica. Faz ele experimentar e pergunta se tem alguém que ele conhece que usaria. Precisa resolver esse problema. E o cara já vai estar com... Nossa! Que doido isso, né? Isso dá dinheiro. Beleza? Depois você mostra os produtos poucos, tá? Vai falar de proposta com ele. Você não chamou pra falar uma proposta? Posso falar também, ó? Todos eles são ótimos presentes também. Mas você conhece alguém que gostaria de dar isso de presente? É um presente bacana. É isso, tá? Então, gente, a proposta... Quando você convida pra proposta, você vai falar de proposta. Quando você convida pra dar opinião, você vai falar da opinião sobre essa proposta. Entendeu? Quando você pede indicação, o convite de indicação, você vai mostrar a proposta pra ele poder indicar algumas pessoas pra essa proposta. Às vezes ele se encaixa nisso, entendeu? Então, vamos lá. Quais são as propostas? Quais são as propostas? Primeiro. Anota aí. Economia. Economia. Proposta de economia do quê? Do que você já consome hoje de cosméticos, né? Todos os meses. 50% de desconto. Você tem aqui essa primeira proposta, cara. Eu quero te ajudar a guardar dinheiro. Você consegue guardar dinheiro? Olha que tipo, me pergunta legal na hora de uma renda um a um. Você consegue guardar dinheiro? Você consegue guardar R$15 por mês, cara? R$300 você consegue guardar? Tá fácil guardar R$3? Entendeu? Cara, eu tenho uma proposta pra você economizar. Por isso que eu entrei na Renda D tá fácil demais. O que acontece? Ele vai substituir o que ele já consome pelos produtos da Renda D e ele vai economizar. Faz sentido? Olha que proposta legal. Só isso já seria top. Segunda proposta. Renda extra. Que proposta é essa? Deu? Na boa. Você consegue comprar com 50% de desconto e consegue revender com 100% de lucro. 100% de lucro. Você conhece algum negócio que assim te dá 100% de lucro em todos os produtos? O cara vai falar, caramba, 100%. E é verdade. Olha só, se você vender um perfume por dia, é igual a R$2.000 a mais de lucro por mês. Dois perfumes por dia, R$4.000. Três perfumes por dia, R$6.000. Então, você falar isso aqui já é o suficiente. Mas você pode dar uma forçadinha. Tipo, cara, você consegue pedir um aumento de R$2.000 a teu chefe agora? Não. Mas eu consigo te ensinar a você ganhar R$2.000. Assim, ó. Rápido. A mais. Só isso já é legal, né? Tem gente que só vive de vendas, pode falar pra ele. Tem gente que vende aí 30 pau líquido de vendas. Os top vendedores é isso aí, faz R$30.000 de vendas. De vendas não, de lucro, né? De vendas é quase R$40.000, tá? Oh, desculpa, quase R$60.000. Muito bem. Terceira proposta. Lá vai. Carreira. Você fazer carreira na empresa. Carreira. Deixa eu escrever aqui. Carreira. E essa carreira é você se tornar um profissional disso, tá? E você trabalhar com o marketing do negócio. Você vai fazer a propaganda. E aí você vai montar uma equipe de pessoas consumindo. Mercado consumidor. Uma equipe de pessoas revendendo. Revendendo. Uma equipe de pessoas fazendo marketing igual você. Beleza? E aí, o que você ganha aqui? De 10% a 20% do que eles consomem. Não é do que eles vendem. É do que eles compram. É do que eles consomem. Como foi você que criou essa rede? Aí pra eles te dar uma comissão de 10% a 20% do que eles consomem. Beleza? Bem resumido. Você não precisa falar em 10. 10 formas de ganho. Tá bom? E pra você... Posso virar aqui? Beleza. Falou aqui da proposta. Você pode até dar uma reforçada. Tipo assim, cara, imagina você ganhar um percentual toda hora que tua amigo toma banho. Imagina? Que coisa louca. Você já indicou uma cerveja pra alguém? Já? Já indiquei. Você imagina que você ganhasse um percentual de toda a cerveja que o pessoal abrisse? Indicada pra você. O cara não começa a entender o que é um negócio. Beleza. E como é que faz isso? Então tem um kit, tá? Aliás, tem três kits pra você começar, mas eu vou te falar do melhor. Você quer que eu te fale da forma profissional ou da forma não profissional, amadora? Pergunta pra ele isso. Ele vai falar que eu quero a forma profissional. Beleza. Faz essa perguntinha pra ele. Quanto você acha que vale um negócio que pode te pagar aproximadamente 12 mil reais nos próximos 12 meses? Sério que isso permite? Sério, isso permite. Olha só. Você tem aqui, ó. Plano de carreira, Master, Prata, Ouro, Diamante. Os caras que estão no topo desse negócio levaram de 3 a 12 meses pra chegar lá no Diamante. O Master ganha 350 reais por mês, em média. O Prata, 1.500 em média. O Ouro, 3.500. O Diamante, 12.000. Existem mais patamares, mas, cara, não precisa falar. Só vou falar disso aqui. Me fala uma coisa. Quanto você acha que vale um negócio pra começar que vai te dar nos próximos 12 meses? 12 mil reais, se você trabalhar de forma profissional, que é o que você quer. O que ele vai falar? Não sei. Não sei. Pode ser. É uma resposta. Pô, vou te ajudar. Sei lá, 50 mil reais. Imagina? Imagina se você coloca 50 mil reais agora no negócio e te dá a possibilidade de daqui 12 meses que você está ganhando 10, 12 pau. Põe. Você põe? 50 mil? É. Põe. 50 mil. Legal? Quanto vale uma franquia aí? Começa a usar o que você aprendeu nos vídeos. Quanto vale uma franquia? Ah, sabe quanto dá uma franquia por mês? Dá merreca. Você vai ficar escravo por 5 anos mesmo. Uma franquia da Sociedade Brasileira de Coaching está 150 mil. 150 mil. Qual que é o payback disso aí, o retorno? É, vai depender. Não tem garantia porque não é uma loja. Você vai ter que sair para vender a empresa serenamente, você vai ter que sair. Você pode ter nunca o payback. Nunca. Você está licenciando a marca. Pois é. Então assim, deixa o cara falar um valor. 50 mil. Agora é técnica, tá? Uma técnicazinha. Cara, sempre falo que isso aqui é 5 mil. Você acredita? 5 mil? Puta, cara. 5 mil, cara. Pô, ele começa a perceber que 5 mil não é tanto em relação a 50, certo? Fala, cara, estou brincando com você, cara. 2.220 reais. É isso aí que é o negócio. Em 3 parcelas de 740. Não precisa muito dinheiro, só crédito. Você não precisa ter dinheiro, você só precisa ter o limite de cartão de crédito. Ah, eu não tenho limite. Cara, legal. Todo empreendedor começa sem dinheiro. Eu também comecei sem. Eu comecei pedindo dinheiro emprestado para minha avó, para minha mãe. Eu pedi o cartão de crédito dela. Dá para usar até 3 cartões de crédito para você começar o teu negócio. Ah, mas eu tenho medo. Beleza. Isso aqui, aí vai para o fechamento, tá bom? Mas o plano é isso. Beleza, galera? Você consegue fazer isso em 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. 20 minutos é o melhor no máximo. É um bom plano. Seu calor é vazio. Hã? Seu calor é vazio. Tá muito frio? Tá. Tá. Vamos lá. Obrigada. Beleza? Legal o planinho? Tem que treinar. O que você vai fazer? Você vai pegar o que vocês anotaram e começa a escrever no papel. Escreve no papel rápido, uma vez, duas. Na quinta vez, eu te garanto, eu te garanto, você vai estar falando de olho fechado. De olho fechado. E aí, é um problema atrás do outro, você vai melhorando sempre. Vai vendo outras apresentações e você vai se alimentando, vai crescendo. Beleza? Tá bom. Muito bem. Acabou o plano aqui, tá? A gente vai para a próxima etapa, que é o quê? Follow-up. Follow-up barra fechamento. Fechamento. Tá bom? Acabou de falar, vai ficar aqui em silêncio, né? Mas o cara vai estar fervendo por dentro. Nossa, que louco. Ele não vai dormir. Ele não vai dormir. Só que você tem que ajudar o cara a tomar uma decisão. Você tem que fazer as perguntas certas. E aqui vai algumas dicas de follow-up fechamento. Primeira coisa que você tem que saber e falar. Primeiro, o que você mais gostou? O que mais gostou? Mostra para ele. Se foi da proposta de economia, da proposta de renda extra ou se foi a carreira. Se você deixa solto, o cara vai falar alguma coisa. Quando você dá três opções, ele vai falar uma das três. Detalhe, você não perguntou o que ele achou. E aí, o que você achou do negócio? Não, você não vai falar isso. Porque o ser humano gosta de ser um cara inteligente, se mostrar inteligente. Ele vai dar o palpite dele para o parpiteiro, entendeu? Ah, cara, puta, mas eu não gostei disso aqui, do gosto, do cheiro, disso, daquilo. Não. Do que você mais gostou? Disso, disso, disso. Provavelmente, ele vai falar isso aqui, ó. Pô, lógico, da carreira, dos ganhos. Beleza? Vamos lá. A gente vai fechar esse cara hoje, hein? Mas aí que tá. A gente tá só ensaiando aqui uma reunião de patrocínio, né? Lembrando, né? Isso aqui é uma reunião de patrocínio. Você tá dando as primeiras dicas pra ele. É isso aqui. Segunda coisa. Deixa ele falar. Não importa o que ele vai falar. Faz a pergunta de 1 a 10. Ou de 0 a 10. 0 a 10. Pergunta de 0 a 10. Temperatura. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, vai. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, 5 a 10, cara, puta, tô gelado pra esse negócio. Se 10, tô borbulhando, queimando, tô explodindo. Vou começar agora. Onde você estaria? Ele vai dar uma nota. Provavelmente a nota dele vai ser de 5 a 7. Na cabeça dele é 10. Mas ele vai falar 5 a 7. Tá? Por quê? Esse cara não vai me fechar assim tão fácil, né? Vou pensar. É, vou pensar. Preciso falar com a minha esposa. Eu preciso entender mais. Entendeu? Né, João? Não é isso? Eu preciso pensar. Preciso ver. Ok. Não importa. Não importa o que ele fala. Se ele falar, acima de 0, então tem chance. Tá bom? Beleza. Terceira pergunta. Como posso fazer para te ajudar a aumentar a nota? Por quê? Tá cheio de dúvidas. Quais são suas dúvidas, cara? Preciso levar essas dúvidas para casa? Talvez você não conseguir tirar. Eu quero te ajudar. Ah, eu preciso falar com a minha esposa. Cara, como é que está agindo a sua esposa para a gente conversar junto com ela? Vai junto. Entendeu? Faz um esforço para ir junto. Né? Ele vai falar as dúvidas dele. Ele vai começar a levantar objeções. Objeções. Beleza? Qual a objeção? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho perfil, não sei vender, não gosto de cosméticos, você pirâmide. Tá? Então, aí galera, aí o bicho pega. Aperta o pause aqui nessas quatro sequências e a gente vai entrar em uma subsequência aqui de objeção. Tá bom? Tá bom? Beleza? Depois a gente vai para o item quatro aqui. Quarta pergunta. O cara vai levantar objeção nesse processo de follow-up e fechamento? O que ele vai falar? Vamos supor que ele fala assim, cara, eu não tenho dinheiro. Tá bom? Não importa o que ele falar, você vai usar uma técnica chamada, é uma fórmula, tá? Sente, barra, sentia, barra, descobri, barra, perguntas, pergunta de conexão. Quando o cara fala eu não tenho tempo, você vai morrer de vontade de falar assim, cara, tempo é prioridade. E se você, quando você é uma coisa machucada na sua família, você vai arrumar tempo no hospital, sabe assim? Ah, não tenho dinheiro. Cara, se você quebrar o dente, você vai arrumar o dinheiro e falar, cara, pá, isso é ser ofensivo. Você não pode ser nem ofensivo nessa hora, nem defensivo. Você tem que ser o quê? O fazendeiro ali, ó. Você não pode ser caçador, fazendeiro. Você vai gerar empatia, entendeu? E empatia é entender o que ele acabou de falar, certo? Cara, você falou que não tem dinheiro, né? Eu sei o que você sente. Eu sei exatamente o que você sente. Fala pra ele isso. É grande, por quê? Porque eu sentia a mesma coisa antes de começar esse negócio. Eu sentia a mesma coisa antes de começar esse negócio. Sabe por quê? Eu sentia. Porque, pô, eu olhei pro meu carteiro de crédito e o limite tava estourado, entendeu? Aí eu olhei pro minha carteira e também tava quebrado. Eu olhei pro minha conta e também não tinha nada. Mas sabe o que eu descobri? Sabe o que eu descobri? Eu descobri que se eu não fizesse nada diferente, eu ia continuar com a carteira vazia, ia continuar com a minha conta zerada, ia continuar com o limite lá estourado, entendeu? Alguma coisa diferente eu tinha que fazer, cara. E sabe o que eu fiz, cara? Eu fui atrás de alguém que tivesse o dinheiro pra me arrumar, uma pessoa de confiança e quis acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta de conexão. Se o dinheiro não fosse o problema... Estamos juntos? Estaríamos juntos ou não? Ou se o dinheiro não fosse o problema, você fica tranquilo em fazer o negócio? Sabe assim? O estando juntos é muito fechamento, né? Calma, vai. Segura a emoção. Se o dinheiro não fosse o problema, você ficaria confortável? Ah, ficaria confortável. Imagina, você tirou o problema. Sabe aquela coisa, tipo, olha, esse carro, tirando os problemas dele, os defeitos, ele é perfeito. Falezinho. Exatamente isso que você está fazendo o cara. Tirando esse problema, ele fica perfeito, fica bom pra você, fica bom. Só que você tem que entender se isso é um impedimento ou se é uma desculpa do cara. Se for uma desculpa, ele vai inventar uma outra desculpa. Não, mas eu também não tenho tempo. Nessa de não tenho tempo, você fala, cara, na boa, além do dinheiro e do tempo, tem mais alguma coisa? Ele vai falar, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho perfil. Beleza. Cara, eu sei como você sente, porque eu senti a mesma coisa. Mas sabe o que eu descobri? Se eu não tivesse, se eu não tivesse nada de diferente, eu nunca mais ia ter tempo. Aí você começa a falar aquelas coisas que estão na sua cabeça, mas de uma forma com empatia, entendeu? Se o dinheiro, se o tempo e o perfil não fosse o problema, você estaria junto? Pô, estaria junto. Aí o que acontece? Você consegue avançar pra próxima pergunta. Deixa ele falar, beleza, se não fosse esse o problema, seria perfeito. Se eu resolvesse esse problema, seria perfeito. Pô, beleza. E cara, na boa, a galera, tudo tem um preço, tá? Tudo tem um valor. Tudo tem um valor. E aí você vai fazer a pessoa cessar esse valor. Vai fazer. Se vocês repararem, sempre quando eu tô fechando alguém, eu faço exatamente essas mesmas perguntas, nessa sequência, nessa ordem, isso. Isso é duplicável. Isso é duplicável, tá? O que você vai fazer de pergunta aqui? Cara, ó, entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Fechamento é isso, é perguntas, tá? Não é ficar ouvindo o cara falar, não. Pergunta. Aliás, não é ficar falando, né? É pergunta. Ó, é, quanto você precisa ganhar nesse negócio pra fazer valer o seu tempo? Valer o seu tempo. Trabalhando com isso. Com a Rinodei. Quanto você precisa ganhar pra fazer valer o seu tempo, cara? Se isso aqui não fosse o problema, tá? Tirou o problema do tempo, tirou o dinheiro, tirou o perfil. Quanto você precisa ganhar, cara? Tem gente que vai falar assim, cara, não sei. Até isso, o cara é um animal. O cara não sabe o quanto ele quer ganhar. Então você ajuda ele. Ajuda. Começa a barra, sei lá, 500, mil reais a mais. Às vezes o mil é o que ele quer. Mas ele não fala. Ele tem vergonha de falar. É quando você fala, ele fala, é, 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 mil. É, é, mil. Tá? Tem gente que vai falar cinco, tem gente que vai falar vinte. Cinquenta. Já ouvi a gente falar, cinquenta mil reais. Não, eu preciso ganhar cinquenta mil reais pra fazer valer o tempo. Beleza. Qual que é a outra pergunta? Não importa o que ele vai falar, tá? Mas guarda esse valor. Tá. Quanto tempo... Quanto tempo... Você tá disposto a trabalhar por semana, por semana, pra fazer esses X reais que você falou? A cara vai pensar. Ah, eu tenho duas horas por semana pra ganhar os cinquenta mil reais. Aí você fala assim, cara, me desculpa. Se eu te passei a sensação de dinheiro fácil aqui, não foi minha intenção. Se você trabalhasse duas horas a mais por semana no seu trabalho atual, você ganharia cinquenta mil reais? Fala sério com ele. O cara vai dizer, não. Pois é, cara. Ou você diminui esse valor ou você aumenta o seu trabalho. Então, provavelmente, ele vai fazer as duas coisas. Tá? Mas o cara vai falar, meu, entre cinco e cinco mil, já tá estourando, tá? Cinco mil a mais. Bom. Beleza. Cinco mil reais, eu vou trabalhar dez horas por semana, tá? É uma boa hora mínima, tá? Por semana a mais. Então, falando em duas horas em cinco dias, né? Pô, de boa. De boa. Suça. Beleza. Sexta pergunta. Por quanto tempo, quantos meses, quantos meses, tá disposto a trabalhar pra fazer esses cinco mil reais trabalhando dez horas por semana? Entendeu? Por quanto tempo, por quantos meses você tá disposto a trabalhar essas três horas por semana pra fazer os cinco mil reais? Ele vai falar isso nos três, seis meses, ele vai falar. Uns três a seis meses. Então, olha aqui. Hã? Dá? Então, depende da quantidade de dinheiro. Cinco mil, cara, é um ourão. Cinco mil é um ourão, tá. Um ourão, uns 35, 36 mil pontos. É possível. A gente tem depoimento de pessoas batendo diamante em dois meses. Que nunca fizeram isso na vida. Mas isso é de dez horas só, né? Então. Acho que o ajuste é legal. O que você falou outro dia no seu plano lá? De três a doze meses. É, mas é isso. De três a doze meses. Perfeito. Tá? Então, ele vai responder de três a seis meses. Mas isso é justo, né? Bota lá. Cara, de três a doze meses, tá disposto? Você tem um plano de ação aqui pra doze mil, ó. Pra diamante. Já tem um plano de ação pra isso. Agora vem a porrada, tá bom? Fechamento. Sete. Beleza, cara. Olha só. Se eu, se eu, se eu, te mostrasse uma forma de você ganhar esses cinco mil reais, trabalhando dez horas por semana, ao longo de seis meses, doze meses, e aí Tamo junto. Tamo junto? Tamo junto? Tamo junto. Cara, eu vou te mostrar ganhar cinco pau, entendeu? Dez horas por semana, olha o que cabe aí, beleza? Seis meses? Tamo junto? Tamo junto. Seis meses, fechou. Quando é que eu posso passar pra pegar você pra ir lá por aqui? Não, e sabe o que é legal? Cara, que topo. Você consegue até fazer com ele o fluxo que ele vai investir nesse negócio. É. Ó, você vai investir pelo menos uma vez por mês um evento assim, uma ativação assim, você sabe consumir tanto, você sabe o business dele. É. Galera, tesão isso aí. Não, tesão? Isso não é só pra multinível não, é isso que serve na balada também, viu? Só que bom santo. Eu não tinha até namorado lá, né? Namorado. Eu tava há sete anos sem namorado. É. Essa pergunta do que você mais gostou? Do que você mais gostou? Eu sei como é que você se sentiu, mas eu também senti assim. Mas eu decidi que vai dar a pena investir em você, entendeu? Galera, isso funciona. Tá bom? Eu não pergunto aqui. Tá. Isso funciona, galera. Isso funciona. Ctrl C, Ctrl V, galera. Entendeu? Treina isso aqui. Escreve. Pra você não esquecer. Pega teu patrocinador e começa a treinar isso. Mas vamos lá. Voltando pro nosso propósito hoje, a gente queria ensinar o cara a fechar. É o básico. Faz esse espaço aqui pro cara estudar depois. Porque ele vai apresentar o plano sozinho também e vai fechar. Entendeu de alguma maneira. Isso garante fechamento? Não. Mas você tá muito próximo. O cara pode continuar dando mais desculpas. E aí o que você faz? Cara, agenda um próximo evento. Você tem que sair dali com a próxima exposição. Aí sente também se o cara se interessou. É, não. Mas ele tá se interessado. Entendeu? Pô, 12 mil reais isso aqui. Ah, mas tu... Cara, legal. O que é que você precisa saber exatamente? Ó, olha só. Vou deixar um produto aqui pra você provar. Entendeu? Ou assim, ó. Vamos falar com cinco pessoas aqui, ó. Te ensinar na hora. Pô, mas eu sei sem dinheiro. Cara, beleza. Olha só. Quem são as pessoas íntimas que você conhece? Vamos mandar um WhatsApp pra elas na hora? Faz uma blitz na hora com cinco pessoas ali. Vende uns corpos ali, ambos. Os tracks na hora. Entendeu? Se o cara não comprar o kit, você vai lá e entrega os produtos e vende. Olha que beleza. Você não perde na reunião. Uma boa, País. Eu gostei, cara. Você não perde. Uma boa, cara. Claro. Quer ver? Eu vendei. Fazinho. Tá? Vai na perto dos contatos dele. Exato. Bom. E aí, galera. Depois do fechamento. Fechou? Cadastrou? Você tem aqui o patrocínio responsável. E aí, galera. É importante você se conectar com a conexão com a sua linha ascendente. Conexão com os seus uplines. Entendeu? Pra você buscar mais orientação sempre. Entendeu? Principalmente aqui, ó. O patrocínio responsável é fazer o que a gente tá fazendo aqui agora. Entendeu? É passar esses passos, né? Usa lá os 10 passos do CETA. Entendeu? Dá uma azeitada também com... Falando sobre crenças, né? Sobre validação de objeção, de decisão. Dá uma ajustada na expectativa. Entendeu? É fazer o que a gente acabou de fazer seguindo essa listinha. Tá? Duas folhas aqui. Você segue, fica uma ou duas horinhas com a pessoa, você mata. Beleza? Isso é duplicação, tá, gente? E aí? Promoção de eventos. Promoção de eventos. Isso aqui é uma coisa que você tem que fazer. Tá? Então, você tem que praticar promover eventos. Ele falou, é ver eventos, não é virar o 007. Aí eu vou no TPS e não vou contar pra ninguém. Você compra sozinho, só pra você. E também não é comunicar as pessoas. Ó, equipe, eu tô indo lá, viu? E não é também falar assim, galera, vamos aí? Não é só, né? Instigar. Você tem que dar porrada. Galera. Tem que ir no evento, cara. Você tá louco? Ali vai estar o terceiro maior cheque da Rio de Janeiro, bicho. Meu, o cara com certeza tem coisa pra falar pra você, não é verdade? O cara ganha 350 pau por mês, meu irmão. Entendeu? Ah, você tem aniversário da avó? Cancela o aniversário da avó. Você só não vai nesse evento se for estágio terminado. Se a morte for a sua. Entendeu? Cara, tem que ir, porque você sabe que é importante. Se sua equipe não estiver conectada lá, vai morrer. Vai morrer. A pessoa vai se conectar, vai ficar, por exemplo, com um bote do negócio. Entendeu? Assim, ai, tá chovendo. Ai, esse negócio não é pra mim. Entendeu? Eu já fiz isso, gente. E eu vejo muita gente fazendo ainda. Entendeu? Então, assim, bate forte na equipe. E você tem que ser chato. Desculpa, meus downlines estão aqui. Mas eu sou chato pra eventos. Porque o meu patrocinador também é chato com eventos. Porque o patrocinador dele também é chato com eventos. Entendeu? Então, você tem que ser assim. Você tem que duplicar. Tá bom? O meu patrocinador fala que você não tinha no sistema e nem liga pra ele. Tá? Nem fala comigo. Nem fala comigo. É, que ele é uma celebridade também, né? Então, ele fala assim, ó. Comigo é assim que funciona. Você não... Quer trabalhar comigo? Eu já ganho 300 pau por mês. Eu vou te ensinar. Mas você tem que ir nos eventos. Você tem que ir nos eventos. Se você não for, cara, nem se esquece. É, não esquece. Eu não tenho tempo, cara. Eu tenho que falar com pessoas que estão no evento. Olha que doideira isso. Tem que ter nessa e essa semana. Tá? Então, gente. Se eu estou sendo chato, entendam. Eu estou sendo profissional. Não sou chefe de ninguém. Você vai se você quiser. Né? E mais uma vez. Eu vou no evento com expectativa zero. Zero. Tá? Pra eu poder me surpreender. Beleza? Então, é... Depois que você promove o evento, acabou. Tá? Esse é o negócio. Você acabou de falar com o cara. Promove já o próximo, próxima reunião. Né? Passa pra ele uma lição de casa. Você tem aqui algumas atividades pra fazer ele também. Tá? Uma coisa que você tem que fazer Agendar o próximo encontro Pra ele fazer uma blitz de venda Ou blitz de negócio Ou fazer ele na hora com ele, se tiver tempo. Ajustar a agenda dele pros próximos 30 dias. Então, é sua lição de casa fazer isso. Junto com ele. Pô, como é que tá a sua agenda aqui, ó? Tem TPS tal dia. Tem Grand Show tal dia. Tem Reino de Fest. Tem as reuniões aqui, ó. Semanais. Tem o treinamento. Tem a Margarete. Tem o treinamento do André Roberta. Do Mário. Do André. Pô, eu vou dar um treinamento. Sei lá. Monta a agenda do cara. Entendeu? O que mais? Envie os vídeos. Todos os vídeos. Sobre multinível. Sobre a empresa. Manda o plano de marketing pra ele. Manda o treinamento de 10 passos pra ele. Tá certo? Manda os vídeos. O áudio do GoPro. De tudo que você tiver. Tá bom? Então, essa é a sua lição de casa. E aí, qual a lição de casa dele, que acabou de cadastrar? Primeiro, estabelecer uma data pra ver os vídeos que você acabou de mandar. Beleza? Até quando você vai ver esse material aqui? Consegue ver no final de semana? Propõe pra ele. Final de semana. Consegue ver? Pega um dia ali, ó. Dá uma... Dá imergir no negócio. É isso? Imersão. Fazer uma imersão. Tá bom? Beleza. Coloque o pedido do... Ajuda ele a colocar o combo top ali no sistema. Pra ele retirar os produtos. Já agenda isso. Quando que isso vai acontecer? Agora, vamos colocar no sistema o pedido. Faz junto. Sugere pra ele alguns produtos. Entendeu? Os que mais saem. Beleza. Fulano, você tem agora que escrever o seu porquê, tá? A lição de casa. Escreve o seu porquê. E a gente vai validar isso daqui. Não fico com vergonha não, cara. Minha função aqui é comprar sonho e vender sonho. Entendeu? O que mais? Escreve suas metas. Isso é certinho. Diamante, ouro, prata, máster. E vender o teu kit. Quando você quer vender o teu kit agora? As próximas horas, os próximos dias. Quando? Uma semana? Vamos colocar. Entendeu? O que mais? Fazer uma lista de pelo menos 50 pessoas íntimas e 30 pessoas quentes ali pra bater as metas. Lista. Escrever a história, né? Os quatro passos ali. Enfim, no máximo cinco. Faz cinco a dez linhas no máximo, gente. Mas tem que aprender a contar a sua história. Cinco a dez linhas, no máximo. Faz que isso e fica uma coisa chata. Quero ficar uma hora contando a história dele de tristeza. Não, velho. Você tem que voltar pro script. Você tem que apresentar o plano. Tá bom? Então, gente. Ó. A gente fechou essa parte de patrocinamento responsável. Beleza? 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 Foi legal? Zero a dez. Que nota? Dez. Dez? Como é que eu faço pra aumentar essa nota? Cara, eu nunca mais vai continuar. Bom, é o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer uma pequena blitz aqui agora. Talvez seja um pouquinho tarde até pra ligar pra galera. Mas o WhatsApp, hein? Muita gente conectada. Tava fritando aqui o WhatsApp já. É, já tava louco. Peguei minha lista aqui e já acelerei. Mariano já tem a técnica, já sabe como fazer. Tá? Então, fundamental. Você pegar o cara novo ali. Na hora tá quente. Pô, lista cinco nomes ali íntimas e cinco nomes quentes. Pra gente começar fazendo. Mas eu posso tomar uma dica pelo horário? Tomar uma dica? Eu tava aqui, eu tô fritando. Esse tá todo mundo acordado agora. Ninguém tá dormindo. Mas eu vou fazer o negócio é o seguinte. Oi, Fulano. Tudo bem? Tudo bem? Me diz uma coisa. Como é que é? Eu preciso conversar contigo. Agora tá tarde, tô indo dormir. Tô com pressa. Tô indo dormir, mas, putz, eu queria saber se amanhã, de manhã, um bom horário pra trocar mensagem com você. Que horas que você entra no trabalho. Quero conversar com você. Já faz um pré-convite. Pré-convite. Amanhã você faz o convite, mas você já deixa o cara sabendo o que você quer falar com ele. É. O que eu gostaria de fazer é o seguinte. Além disso, apimentar. Colocar ali um... Cara, é muito importante. Fiz muito falar com você, cara. É urgente, é importante. Aí o cara fala assim, puta, fala agora! Eu tô louca, Tô indo dormir, tomando em banho. Tô indo dormir, tomando em banho, pode ser amanhã? Pode. Pode. Mas pra mim, não é isso? Qualquer coisa. Eu tô aqui fazendo três coisas. Antes que me perguntem, eu tenho uma lista de contatos de pessoas que já viram o plano. de pessoas... O André, eu tava olhando aqui, cara. Sabe que número que você era da minha lista? Que número? Todo respeito, tá? Você era o número 31. Mas foi... Mas, óbvio, que isso aqui, pessoal, é como eu fui construindo. E olha o que engraçado. A Kátia era o número 3 da minha lista. Ela entrou agora. A Kátia tava comprou o Kit Top esse mês. Ah, que coisa. A Kátia era o 35, comprou o Kit Top agora. Então, aqui tem pessoas em follow-up, pessoas em... O Léo Brasil era o 30. E vocês? Eu acho que eu comecei por... Por coach, depois God. Eu não sei como é que eu organizei meu raciocínio. Mas aqui, ó, já entraram... A Nilce Galvão já tá no negócio. O Jocelyn tá no negócio. O Reginaldo Lido, eu tô fazendo um follow-up com ele. Então, galera, lista é pra sempre. E é engraçado que eu sempre olho a lista aqui, eu falo... Putz, preciso falar com esse, com esse, com esse. Já mando um oi e tal. E pra quem já ouviu o negócio, eu falo assim... É, que você sabe que você tá na minha lista, né? Então, enquanto eu não tiver um sim ou não teu, eu vou continuar te mandando um oi. Porque de você mandar um oi pra mim, nunca. Eu quero dar risada. Não é isso e tal. Então, assim, galera. Pro vídeo, tá? Eu só vou falar um pouquinho de como é a técnica, tá? Vocês têm aí, não, um WhatsApp fácil? Tá fácil? Eu vou até ler pra galera que tá ouvindo o vídeo, poder escrever, tá? Bonitinho. Mas, assim, você pode ter qualquer produto. Não importa. Pode ter o hot gel, pode ter esmalte, pode ter o coiso pro pé. Não importa o produto que esteja na sua mão aí agora, tá? Mas você pode vender esse produto com essa técnica. Pra quem que você vai vender? Primeiro, pra essas pessoas íntimas. Porque essas pessoas vão te ajudar. As pessoas provavelmente conhecem os teus podres. São palpiteiras. Mas se você for falar de negócio, elas vão queimar. Entendeu? É batata. Então, se você pedir uma ajuda, elas vão gostar de ajudar. Porque elas amam você. Tá bom? Então, eu tenho esse produto aqui na mão. Tá? Resumindo. Tem? Tá fácil? Tá? Vou falar resumindo aqui. Depois eu falo exatamente o que eu fiz aqui. Ó. Eu mando uma mensagem lá. Ô, tia. Tudo bem? É o Dé. Pode falar? Ah, posso. Manda aí. Pô, tia. Olha só. Eu não sei se eu te falei, mas eu abri um negócio novo. Um negócio próprio. Tô super feliz. E tô precisando colher depoimentos de alguns clientes pra poder ter material pra trabalhar. Eu gostaria muito que você fosse as primeiras dez pessoas a me ajudar, né? A dar o depoimento. Será que você pode me ajudar, tia? A tia vai falar o quê? Não, sobrinho. Eu não posso te ajudar. Não, lógico. Fala aí. Fala aí. Ó, olha só. Você conhece alguém que gostaria de usar isso aqui? Ah, eu acho que não. Não sei, não, tia. Mas olha só. Eu preciso que você use. É porque... É... Como eu te falei, eu preciso do depoimento e tal. Esse produto é uma caneta, né? Ela faz isso, isso e isso e custa tantos reais, entendeu? E aí você tem que usá-la por trinta dias, né? E ver se acontece isso ou aquilo. É... Como é que... É... Quando é que eu posso te entregar, entendeu? Como é que eu posso acertar com você se me acertar agora? Transferência ou eu pego ali na hora? Então, assim, não importa o produto que você tenha na mão, tá? Você consegue vender. Tá, produto campeão pra fazer isso, Corpus. Qualquer um, né? Pode fazer, né? Assim, com certeza, alguém conhece alguém que precisa perder medidas, certo? Se você não conhece alguém, com certeza você conhece alguém que conhece alguém, né? Tatuagem é a mesma coisa, tá? Então, vamos falar aqui sobre o Corpus, tá? Vamos lá. Exemplo. Oi, tia, tudo bem? Aqui é o Dé. Espera a resposta. Pô, que bom conseguir falar com você. Eu preciso da sua ajuda com uma coisa. Por acaso você conhece alguém que gostaria de reduzir medidas? Celulite? Estria? Espera a resposta. Ela vai falar ela, vai falar outras amigas, enfim. Aí você tá uma risadinha. KKKK. Deixa eu te explicar, tia. Eu não sei se você tá sabendo, eu comecei o negócio, né? Estou distribuindo produtos aí. E eu preciso de um depoimento sincero, de 10 consumidores, pra que eu tenha material de divulgação, tia. Queria muito que você fosse uma das 10, porque eu confio em você e sei que o seu depoimento seria verdadeiro. Olha que legal. Posso contar com a sua ajuda? Espera a resposta. Aí, o que acontece? Fugiu aqui, né? Cadê o resto? Ah, aqui. O produto é o Corpse. Ele reduz de 2 a 5 centímetros de medida abdominal, resolve o problema de gordura localizada, de celulite, de flacidez e ainda ajuda no tratamento de estria. É claro que não faz milagre, né, tia? Então, eu preciso ajudar dando uma segurada na alimentação, né? Mas pra ter o depoimento, eu preciso que ele seja usado por 30 dias. Tá? Pronto. Ah, não. Tem a continuação aqui, ó. Já dá pra ter resultado no primeiro dia, se fizer a caminhada por uma hora, viu, tia? Dica, só medir com a fita métrica que você vai desacreditar. Ó, o preço é R$50. Se não entregar o resultado, depois eu te devolvo o dinheiro, tá bom? É garantido. A sua tia vai ajudar. Foi o que eu falei antes. Se ela não usar o produto, ela não vai falar, pô, não funcionou. Ela vai com pesar consciência. Se ela usar, ela pode virar uma cliente. E outra. Depois de uma semana, liga pra tua tia. E aí, tia? Tá gostoso? Tá tendo resultado? Como é que tá aí? Pô, é bom? É legal? É gostoso? Você conhece 5 pessoas pra me indicar? Gostaria de usar esse produto? E aumenta a tua lista. Então, se você tem 50 pessoas pra vender o seu kit, você vai fazer uma lista de 250 pessoas indicadas pra poder vender mais produto. Tá bom? Beleza? Então, isso é com o Corpus. Tá? Você só agenda com ela depois, a forma de pagamento e a forma de entrega. Beleza? Então, é isso aí. Fechou? Galera, vou encerrar esse vídeo. E obrigado pela atenção. Se tiver mais dúvidas, podem entrar em contato comigo. E a gente se vê na próxima. Valeu? Abraços!